...comando registrar presença e posiciona a digital do leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo do 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do carnaval no turismo em Belo Horizonte e no Estado, bem como debater a necessidade de fortalecimento da tradição do carnaval de ruas mineiros. Esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos do carnaval no turismo de Belo Horizonte e no Estado, bem como debater a necessidade de fortalecimento da tradição dos carnavais de rua mineiros. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Marina Pacheco Simeão, subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, representando neste ato o secretário Marcelo Landi Mato, secretário de Estado de Cultura e Turismo. Roberto Luciano Fortes Fagundes, presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Turismo e Eventos de Belo Horizonte, Jorge Souza Cardoso, presidente da Liga Belo Horizontina de Blocos de Rua. Querson Lopes, presidente da Liga Santa dos Blocos de Rua de Santa Tereza. Márcio Eustáquio Antunes de Souza, presidente da Liga das Escolas de Samba de BH. Nayara Garofalo, presidente do Bloco Afro-Angola-Janga. Gleison Emerson dos Santos, presidente do Bloco Escola Batucarte. José Natividade Oliveira Pais Filhos, vice-presidente do Sindicato dos Músicos de Minas Gerais. Passo a palavra para o deputado Cristiano Silveira, autor do requerimento que dê origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. E também esta audiência pública tem o requerimento também do deputado Mauro Tramonte, que fará suas considerações logo em seguida. Sr. Presidente, professor Irineu, caro colega Mauro Tramonte, parceiro aqui na realização desta audiência pública, os nossos convidados, aqui também o Gustavo, nosso deputado parceiro, também membro da comissão. Quero agradecer aos membros da comissão, presidente, por ter acolhido o nosso requerimento, para a gente fazer aqui hoje essa discussão, fazer o debate sobre o Carnaval de Belo Horizonte. Por que eu acho que esse debate é importante? Porque o Carnaval de Belo Horizonte nos últimos anos vem se tornando um fenômeno. O resgate do Carnaval em BH é algo notório. Eu, que sou de uma cidade carnavalesca também, eu sou lá de São João do Rei. São João do Rei tem uma tradição de Carnaval de rua, assim como tem Diamantina, Ouro Preto e outras cidades históricas. Então, já há algum tempo, as cidades históricas sempre figuraram como o principal destino do Carnaval em Minas Gerais. Só que, nesses anos agora mais recentes, passados mais recentes, a gente começa a perceber que o movimento em Belo Horizonte está se tornando algo extraordinário. A gente sabe que um pouco desse resultado, ou muito desse resultado, não vou dizer um pouco, pelo contrário, muito desse resultado, se deu pela capacidade dos blocos, das escolas, das pessoas que fazem o Carnaval se organizarem e conseguir trazer uma festa de rua com tamanha qualidade. E a gente foi acompanhando, observando o Carnaval, como o Carnaval foi sendo organizado, os seus impactos, e é um negócio surpreendente. De maneira que eu acho que a Assembleia de Minas não poderia deixar de fazer a discussão do Carnaval. É claro que aqui nós estamos recebendo pessoas que conhecem de Carnaval, fazem Carnaval, trabalham no Carnaval, têm a informação, vamos chamar assim, até empírica, dos efeitos do Carnaval aqui na nossa capital, muito melhor do que eu, sem dúvida alguma. E eu falei, pô, então a gente tinha que fazer uma audiência para ouvir essas pessoas, porque não dá para a Assembleia de Minas, e, claro, consequentemente, o governo do Estado, agora nós temos um governo que se inicia, está completando em um ano, perceber, ver esse fenômeno acontecendo, as pessoas lutando da maneira que podem, e, pelo menos, conversar um pouco com elas, saber quais são os principais desafios, as principais dificuldades, claro, entre elas, a questão orçamentária, da estrutura que é disponibilizada, isso a gente já sabe, mas quais são esses outros problemas? Como que a gente pode aqui fazer uma conversa, tirar um caminhamento, e a comissão aqui de turismo, de turismo e gastronomia, ser uma parceira na melhoria das condições da realização do carnaval para aqueles que trabalham no carnaval e para aqueles que vêm visitar a capital, vêm participar da festa. Só para vocês terem uma ideia, um dado que nós temos aqui é que 4,3 milhões de pessoas, entre 16 de fevereiro e 10 de março de 2019, foram registrados como público estimado do carnaval em Belo Horizonte. A capital teria recebido 204 mil turistas, o que representa um aumento de 18%. O tempo médio de permanência, viu, Roberto, você que é o nosso grande orientador aqui nas questões turísticas também de Belo Horizonte, o tempo médio na cidade foi de 4,6 diárias. Isto considerando os turistas que passaram mais de quatro noites na cidade, que aí foi uma média de desembolso de R$ 179,58 por dia. E a taxa média de ocupação na rede hoteleira, 66,82%, segundo os dados obtidos pela Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis de Minas Gerais. A maioria desses turistas se hospedou em casa de amigos e parentes, sendo 69,5%, seguido dos hotéis, 18,6%, e casa desalugada, 4,2%. Então, a gente está fazendo a discussão de que o Carnaval de BH não pode ser tratado só como um fenômeno local. Ele se tornou um grande evento do Estado de Minas Gerais. E por isso que ele precisa desse olhar, de como que a gente trabalha aqui para poder fortalecer, melhorar, estruturar o Carnaval. E como que a Assembleia participa nas suas competências, claro, naquilo que lhe compete constitucionalmente. E também aqui agradecendo a presença da representante da Secretaria de Turismo, o governo do Estado, tendo aí quais são as perspectivas de participação do Carnaval nesse desafio que nós vamos ter para o próximo que se segue. Bem, então, essa seria, presidente, minhas considerações iniciais. Um olhar atento que a gente já vem tendo, já vem chamando a nossa atenção o que o Carnaval na capital tem feito, seus efeitos, as consequências. É claro que tudo tem problema, é evidente que tem gente... Quando eu postei na rede social que a gente queria discutir o Carnaval de BH, aí ele está assim, é bom que vocês vão falar sobre o povo que faz xixi na rua. Bom, vamos lá. Falar da sujeira que fica, falar dos problemas. Claro, grandes eventos têm problema no seu Carnaval. Grandes eventos sempre têm impacto e problema. Mas é isso que... Essa que é a proposta. Como é que é? Você acaba o Carnaval porque um folhão desavisado, outro ficou com preguiça de andar até o banheiro químico ou porque faltou banheiro químico e acabou fazendo... Na rua, então, vamos acabar o Carnaval por causa disso? Então, a lógica reversa, na minha opinião. Nós temos que melhorar para que o folhão tenha mais disponibilidade do sanitário, da segurança necessária, das limpezas, enfim. Esse é o caminho. Aqui eu faço um reconhecimento da grandiosidade que se tornou o Carnaval de BH, do impacto que tem na vida do povo mineiro, inclusive econômico, de maneira robusta, mas como que a gente pode fazer para esse Carnaval se tornar melhor? E que a Assembleia também tenha esse espaço. Ela também tem esse espaço para poder ouvir as pessoas que estão na ponta da lança. Presidente, se eu entender necessário, depois eu volto a fazer uso da fala para encaminhamentos, requerimentos, sugestão aqui para a nossa audiência pública. No mais, agradecer a presença de quem se dispôs a vir, conversar um pouco com a gente e nos orientar. Porque eu queria deixar muito claro, é isso, que a gente faz um convite para uma audiência, convidando quem trabalha no Carnaval, não é para dizer o que quem já faz e faz bem tem que fazer. Pelo contrário, numa condição muito humilde de ouvir o que nós podemos fazer para ajudar o Carnaval. Essa é a nossa intenção aqui hoje. Obrigado, gente. Obrigado, deputado Cristiano Silveira, pelas suas considerações. E, nesse momento, eu passo a palavra para o deputado Mauro Tramonte, autor também do requerimento que dê origem a esta reunião conjunta, para tecer as suas considerações iniciais. Senhor presidente, demais deputados, senhoras e senhores da nossa mesa, senhores convidados, presentes. É quando se fala em Carnaval, nós temos que atentar também para uma coisa muito interessante. Nós não podemos esquecer das cidades do interior. Jamais. Não é só Belo Horizonte que precisa ter um Carnaval profissional, um Carnaval bom. As cidades do interior também necessitam e muito do Carnaval que seja bem feito, que seja bem realizado. A minha cidade, por exemplo, que todo mundo sabe que é Poços de Caldas, ela não teve o Carnaval do ano passado. Não teve o Carnaval esse ano também. Por quê? Por falta de verba, falta de dinheiro, falta de incentivo. E isso fez com que a cidade perdesse milhares de turistas. Porque é uma cidade que vive do turismo. É uma cidade que respira também turismo. Tem dezenas de hotéis, se não me engano, entre hotéis e pensão, esse tipo de coisa. Deve ter quase 60, 60 a 70 hotéis, uma cidade de 160 e 170 mil habitantes. E ela ficou penalizada, porque não teve Carnaval. E isso acontece com muitas cidades do interior. Não só a minha cidade. Muitas deixaram de ter Carnaval. Prefeituras pensaram, vou deixar de investir aqui na saúde, na educação, para investir no Carnaval. E optaram por investir em saúde, educação e outras prioridades do que o Carnaval. Então, isso é realmente triste. Porque nós não podemos deixar que só a capital tenha um Carnaval maravilhoso. E a Assembleia, aí não virem os olhos, não olhe para o Carnaval do interior. Só informar aqui, olha, o Carnaval é uma das datas mais importantes do país, responsável por movimentar boa parte da economia em setores como turismo, negócios, influenciando positivamente no cenário econômico geral do país pelo resto do ano. Porque a força do Carnaval se revela cada vez maior com o passar dos anos. A importância e o impacto do Carnaval no turismo brasileiro são imprescindíveis para o alcance de metas financeiras em nossa economia anual, considerando que o evento atrai turistas de várias regiões brasileiras e do exterior. A economia é movimentada em mais de 500 milhões de dólares todos os anos, representando entre 10% e 11% do faturamento anual de agências de turismo e grandes redes do cenário hoteleiro. Diante do altíssimo impacto apontado aí, o cenário estadual mineiro não é diferente. Nosso Carnaval vem crescendo vertiginosamente. Belo Horizonte vem competindo de igual para igual em todos os polos carnavalescos. Outras cidades mineiras também são ótimas opções ao folião. São João Del Rey, Ouro Preto, Diamantina, Baia Té, dentre outros. São exemplos de municípios que promovem diversos eventos, recebem vários blocos e são ótimas cidades também para viver o Carnaval. Nosso Carnaval mineiro, representado por grandes blocos de foliões e escolas de samba, é uma festa de rua tão democrática que merece toda a valorização necessária para o seu fomento. Conforme dados aqui do Ministério do Turismo, após a isenção de vistos, o Brasil registrou em julho um crescimento de 97% nas reservas feitas por turistas dos Estados Unidos para visitar o Brasil, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já o Canadá, o crescimento foi de 86% para junho e expressivo 135% para agosto deste ano. Para as reservas já realizadas pelo Japão, o crescimento em junho deste ano será de 150% em relação ao mesmo mês de 2018. Então, veja bem, diante desse cenário, nós não podemos deixar aqui de atrair novos turistas para o nosso Estado de Minas Gerais, pois, conforme já foi mencionado, o turismo resulta em geração de empregos e rendas. E na época do Carnaval isso vai mais além, vai mais porque fica mais evidente. Nesse aspecto é importante ressaltar que encontra-se em tramitação nessa Casa Legislativa o projeto de lei 1157-2019 de nossa autoria que altera a legislação vigente, que proíbe a realização de publicidade e propagandas custeadas pelo Estado de Minas Gerais. Eu achei isso um absurdo. Isto é, na prática, hoje o governo de Minas Gerais é proibido de veicular propagandas turísticas de nossas cidades em outros estados e nos grandes aeroportos do Brasil. Isso acaba impedindo a realização de políticas públicas para a atração dos turistas para o nosso Estado. Por essa razão acreditamos que o turismo seja a ótima forma de fomentar a economia. E essa lei que nós estamos mexendo, que nós propusemos o projeto de lei 1157, vai acabar com isso. quando eu fiquei sabendo que existia desde o ano de 2002, se eu não me engano, a proibição que Minas Gerais fizesse propaganda dos nossos eventos turísticos, culturais, gastronômicos, para fora do nosso Estado, eu fiquei estupefado. Nós não podemos, por exemplo, hoje, perante a lei, fazer uma propaganda de Minas Gerais, chamando para o carnaval de Minas Gerais no Estado de São Paulo, no Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos fazer, é proibido. E com essa mudança de lei que nós descobrimos, nós estamos abrindo espaço para que a lei possa abranger cultural, turismo e gastronomia. Que nós podemos, sim, o Estado de Minas Gerais, fazer propaganda no Brasil inteiro, chamando o turista para cá. Então, quando eu fiquei sabendo dessa lei, eu achei isso a coisa mais absurda do mundo. Eu ligo a minha televisão, está lá, visite Fortaleza, visite Aragoas, visite não sei o quê e nós não podemos fazer propaganda para outros Estados. Um absurdo. Então, esse projeto de lei está em tramitação aqui na casa, acredito que os nobres deputados aí nas comissões vão aprovar, porque isso também é um incentivo. E eu só gostaria de dizer aqui, seu presidente, que o nosso Roberto está chamando a atenção aqui, que tem na plateia aqui o nosso Mauro Verquema, que foi através dele que o o Carnaval em Belo Horizonte começou aí a se deslanchar. Então, nós estamos destacando a presença do Mauro aqui. Muito obrigado pelo comparecimento, Mauro. A gente agradece de coração, alertado pelo Roberto aqui. Depois a gente vai tecer as nossas considerações e sinais, seu presidente. Muito obrigado a todos, gente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, e também pelo reconhecimento de mais pessoas aqui participando do nosso evento. E passa a palavra aqui o deputado Gustavo Mitre, vice-presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, também para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Primeiramente, parabenizar os deputados Cristiano Silveira e Mauro Tramonte por este requerimento para debater os impactos do Carnaval, no turismo de Belo Horizonte e no Estado, bem como debater as necessidades de fortalecimento da tradição dos carnavais de rua dos mineiros. Eu peço a palavra para, além de parabenizar os deputados, para dizer que nós, eu acompanhei, eu sou nascido em Belo Horizonte, venho, tive uma longa passagem no segmento de entretenimento e cultura na capital durante a década de, professor Inel, durante a década, não sei nem se vocês têm conhecimento disso, durante a década de 90, eu tive casas de eventos, casas de shows, tive passagem pelo empresariado de bandas, hoje está aqui um grande amigo o Géo, o Géo Cardoso, que a gente acompanha a luta dos músicos de Belo Horizonte desde praticamente a nossa adolescência. E eu pude observar nas últimas duas décadas o fortalecimento do Carnaval de Belo Horizonte em todo o país. E nós temos que nos orgulhar dos trabalhadores, dos operadores, dos representantes dos blocos, de todos os que têm feito esse trabalho exaustivo para que Belo Horizonte tenha um Carnaval talvez um dos maiores do Brasil, se não me engano, o terceiro maior do Brasil atualmente e no ano passado com mais de 4 milhões de foliões nas ruas de Belo Horizonte. Isso gera emprego, isso gera renda, isso gera negócio, isso gera turismo. Os hotéis de Belo Horizonte todos tomados pela única, praticamente, o único ponto alto no ano que usa parte de hotéis e hotéis todos ficam com a sua lotação esgotada. Então, o momento é muito oportuno para debater a organização, o fomento, para que tudo fique cada dia mais organizado e que o mineiro de todo o interior e o turista de todo o Brasil possa vir com segurança para Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais. Então, eu agradeço a colaboração do deputado Cristiano, deputado Mauro, e eu acredito que nós temos, sim, aonde contribuir desde que saibamos onde podemos contribuir. Muito obrigado. Quero também aqui registrar a presença da Escola de Samba Cidade e Jardim, Nul, Bloco Nada Santa, Bloco Tamborim, Tantãs, e Bloco Saudade. Que vocês pudessem ficar de pé para que a gente pudesse ver os representantes dos blocos. Bloco Venda Nova. Escola de Samba Venda Nova. E qual a outra? Banda Mola de Belo Horizonte. Qual que é a outra? São Eletrônico. Então, são vários blocos que Escola de Samba estão aqui representados. Isso. Bloco do Bigode. Bloco do Bigode, está aí. Parabéns aí a cada um de vocês que fazem com que o Carnaval de Belo Horizonte seja o que é nesses dez anos. Quero, antes de passar aqui o nosso próximo passo, também cumprimentar aqui os deputados Mauro Tramonte, deputado Criança Cristiano Silveira, pelos dois requerimentos, que tornou possível essa audiência pública. E dizer que nós, em Minas Gerais, sempre soubemos fazer Carnaval e não é de graça que nós, hoje, estamos aí já em segundo lugar no país, com o número de pessoas que visitam o Estado e, sobretudo, a região metropolitana nesse período. e eu acho que depende muito para que a gente possa melhorar cada vez mais e fazer com que o Estado receba mais e mais pessoas e um Carnaval organizado do que essa proposta do deputado Mauro Tramonte, do que a gente possa divulgar o nosso Estado em outros estados brasileiros. Porque, nos outros países, o Governo Federal já está fazendo isso com propriedade, abrindo aí a possibilidade das pessoas estarem vindo para o Brasil e os dados do Ministério do Turismo, como disse o deputado, é muito claro o acréscimo de pessoas que estarão visitando o Brasil nesses próximos meses. Então, e nós sabemos que até hoje o Carnaval está aí graças à iniciativa privada. Se não fosse vocês, talvez a gente não teria conseguido chegar até onde chegamos. Esperamos que, daqui para frente, os governos municipais, o governo estadual também possa entrar, de fato, nesse movimento do Carnaval, que é extremamente importante resgatar esse Carnaval de rua do interior de Minas Gerais, aquilo que a gente sempre viu. Ano passado, esse ano, estávamos vivendo uma situação muito crítica nos municípios pela falta de recurso e alguns prefeitos fizeram essa opção de cancelar o Carnaval em função de achar que não poderia estar investindo pelas dificuldades, mas também acho que os prefeitos não entenderam ainda que o turismo e a gastronomia é uma das maiores fontes de renda que nós temos e muito rápida e um setor que traz emprego de qualidade. a medida que os nossos gestores públicos começarem a compreender esse outro lado, certamente eles vão começar a investir um pouco mais para buscar o fortalecimento desses eventos, sobretudo, do Carnaval, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. gostaria de convidar aqui nesse momento a Escola de Samba Cidade Jardim Alachou para que pudesse fazer aqui uma apresentação aqui na frente, agradecer aqui o presidente Lee da escola e convidar para que eles possam estar entrando aqui no plenário, aqui no salão de Alencar para fazer a sua apresentação. A Escola de Samba . 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 pela apresentação. Esse aqui hoje deve ter sido, não é, Tramonte e Cristiana? Começar a esquentar os tamborins, não é isso? Preparar para o carnaval. Bom, nós vamos agora, na sequência, ouvir aqui os representantes que estão à mesa, começando aqui pela subsecretária de Turismo, e só para a gente nos organizarmos aqui, que a gente tem um tempo de cinco minutos para cada um, porque nós somos aqui oito pessoas, se a gente não nos organizarmos, a gente não dá tempo de mais algumas pessoas que estão participando do evento com a gente poder também trazer as suas considerações. Então, com a palavra, Marina Pacheco Simeão, subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu não vou me ater à formalidade de fazer agradecimento pessoal a cada um da mesa e dos parceiros aqui, exatamente por conta do nosso tempo. Mas, em relação ao que se diz respeito ao carnaval, tanto de Belo Horizonte quanto do Estado como um todo, o entendimento da secretaria é que a festa do carnaval é uma forma de a gente não só conservar, beneficiar, valorizar a cultura dessas cidades, mas também de a gente trabalhar a geração de renda, emprego e o posicionamento mesmo de Minas Gerais mais frente a outros destinos turísticos. Então, a secretaria tem total interesse em apoiar, em conhecer as demandas, ver como a gente consegue auxiliar nisso. Já destaco as iniciativas que nós fizemos esse ano, que foi a gente trabalhar muito a questão da promoção turística, que a gente aproveitou todas as ferramentas que a gente tem. Então, no portal minasgerais.com.br, nós fizemos um hotsite específico, onde a gente brincou com o tema de que Minas Gerais, o que você estava procurando, se era sossego ou era folia. Então, para quem queria sossego, a gente apresentou os destinos que tinham mais atividade natureza, de ecoturismo, parques, cachoeiras, exatamente para mostrar esse lado para o turista que queria vir a Minas Gerais, mas não necessariamente brincar o carnaval, da mesma forma que a gente também fazia a pergunta para quem queria folia. E aí apresentando os principais destinos mineiros que têm a folia de carnaval muito reconhecida, não só Belo Horizonte, como Diamantina, Catas Altas, São João del Rey, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana e tantos outros aqui. Nós tivemos mais de 200 eventos cadastrados. De fato, a maior interação é em Belo Horizonte, é com o carnaval de Belo Horizonte hoje em dia. E a gente tem ali uma ferramenta de promoção muito forte que a gente tem que se apropriar dela cada vez mais. Então, ela fica aberta para todos aqui presentes que trabalham com o carnaval, que possam utilizá-la também. No caso de Belo Horizonte, a gente tem uma parceria muito próxima à Belo Tour, no desenvolvimento das atividades aqui. E o Estado também participa com as forças de segurança, com o policiamento, com o corpo de bombeiros, com o atendimento à saúde. Então, é uma ação que já vem sendo trabalhada em parceria e que a gente tem todo o interesse em apoiar e trabalhar junto. Esse ano, a gente teve uma situação ainda mais complicada, por assim dizer, que foram as questões referentes às barragens e à insegurança que existe em relação às barragens, que afetou diretamente vários carnavais no interior. A gente recebeu diversas perguntas, questionamentos de turistas, de organizadores de eventos, de agentes de viagem, perguntando como que estavam, em termos de segurança, esses destinos, como Nova Lima, Ouro Preto, Mariana, própria Catasaltas, Barão de Cocais e tantos outros. Então, a gente teve um agravante ainda maior nessa situação, exatamente para a gente conseguir trabalhar essa promoção. Mas acho que o meu papel aqui hoje, principalmente, é escutar vocês, colocar a secretaria à disposição para a gente trabalhar e construir uma proposta de forma conjunta, porque acredito que cada um que está aqui tem papéis muito diferentes, tão importantes quanto. Então, a gente trabalhar o que é segurança, trabalhar o que é a promoção desse carnaval, trabalhar o que são as demandas que vocês apresentam, como trabalhar a segurança do turista, a segurança do folião, a segurança de quem trabalha para o carnaval também, para que ele possa acontecer, e, de fato, ter no carnaval uma das principais atividades de promoção do Estado de Minas Gerais, para mostrar que a gente tem festa o ano inteiro, para poder posicionar que Minas Gerais é um Estado a ser descoberto, por muitos turistas ainda, e que a gente tem no carnaval uma festa cultural e que a gente precisa se apropriar cada vez mais dela. Então, o que eu queria trazer inicialmente é uma palavra mais de apoio, de abertura e de proximidade com quem faz o carnaval mineiro. Então, a secretaria está à disposição para isso. A gente tem todo o interesse em apoiar no que nos for possível, sabendo de todas as restrições que a gente tem, mas que eu acho que, em um primeiro ano de governo, a gente já conseguiu entender um pouco mais a proposta. E eu acho que a gente só tem a crescer e desenvolver de forma conjunta. Então, me coloco à disposição, permaneço aqui para a gente continuar esse bate-papo. Deixo também meus contatos para que vocês possam entrar em contato diretamente com a gente na secretaria. Quem quiser pode me procurar aqui, a gente repassa. E a gente continua esse bate-papo. Mas eu acho que mais o meu papel aqui hoje, principalmente, é escutar quem, de fato, faz o carnaval e quais são as demandas que vocês têm para que a gente possa trabalhar juntos. Muito obrigada. Obrigado, Marina, pelas suas considerações. E, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Roberto Luciano Fortes Fagundes, presidente do Conselho Deliberativo da Fundação de Turismo e Eventos de Belo Horizonte. Também disparar de cinco minutos para as suas considerações. Senhor presidente, professor Irineu, deputado Mauro Tramonte, deputado Cristiano Silveira, de outros membros aqui da mesa, membros do Conselho Extraordinário de Turismo e Gastronomia. É um prazer muito grande. Agradeço a gentileza de ter me convidado para fazer parte dessa nossa conversa. E eu me sinto muito à vontade, porque, desde jovem, eu sempre tive um vínculo muito grande com o carnaval. Eu fazia parte de um bloco caricato chamado Zebras, naquela região ali do Santo Agostinho e da Barroca. E, depois, nós entramos para o bloco Loucos por Saia, que, durante muito tempo, participou do carnaval aqui em Belo Horizonte. Nós desfilávamos todo ano pela Vida Afonso Pena e ganhamos alguns prêmios, inclusive, com o nosso bloco caricato Loucos por Saia, que hoje não existe mais. Mas sempre tivemos muito vinculado ao setor do turismo, a nossa vida inteira. Sou agente de viagem, sou hoteleiro, participo de várias entidades ligadas ao setor de turismo. Então, nós sempre tivemos uma participação. E é interessante, porque eu queria fazer um comentário com vocês, a questão de uns 10 anos atrás, nós, o pessoal do turismo, nos reunimos e pensamos qual seria a solução para o carnaval de Belo Horizonte. E, à época, como o carnaval praticamente não existia, a não ser alguns bravos que continuavam a tentar fazer o carnaval acontecer, e acredito que a maioria de vocês participava disso, participavam disso. E nós, então, pensamos qual a opção que nós teríamos com relação a Belo Horizonte. E chegou-se uma ideia de fazermos um carnaval cultural aqui em Belo Horizonte. A partir do momento que todo mundo saía da cidade e a cidade ficava praticamente às moscas, nós, então, pensamos, nós trazermos as pessoas, pensando em nível de turismo, trazer as pessoas que não gostam do carnaval, que não queriam participar de carnaval, que queriam passar uns dias tranquilos numa cidade em que não houvesse um movimento carnavalesco, e nós achávamos que Belo Horizonte, pelo que a cidade apresentava, era o local ideal. Então, planejamos fazer movimentos sinfônicos, de orquestras, exposições, a parte cultural, apresentações, isso tudo, o projeto, nós chegamos a formatá-lo, mas todos nós vemos e sabemos que acabou não acontecendo. Mas isso tudo que eu estou dizendo é para que vocês tenham uma ideia de qual era a visão que nós tínhamos de Belo Horizonte há uns 10 anos atrás. Exatamente pela cidade está absolutamente ausente do processo carnavalesco. Mas, nessa última gestão que nós tivemos na gestão municipal, nós tivemos a sorte que um dos nossos parceiros nessa luta por Belo Horizonte e para melhorar a situação de Belo Horizonte, principalmente a parte turística, assumiu a Belo Tour, que está aqui presente, que é o Mauro Verquema, a quem eu rendo as minhas homenagens. O Mauro conseguiu, junto com a sua equipe, com o apoio de todos nós, fazer o carnaval começar a acontecer de uma maneira organizada, de uma maneira em que ele pudesse ter um crescimento com base e um crescimento em que pudesse todos participarem e a comunidade inteira, a cidade inteira, a população inteira poder participar também. Concomitentemente com isso, aconteceu que nós passamos por um momento no país, e até hoje ainda estamos com algumas dificuldades, um momento econômico muito difícil e muito complicado para todos. Então, as pessoas que se deslocavam para, principalmente, as cidades do interior, como o deputado Tramonte muito bem colocou aqui, as pessoas tiveram dificuldades, e continua a maioria ainda tendo, de poder fazer uma viagem dessa e ter uns gastos relativos ao carnaval para poder passar os quatro, cinco dias de folia nesses carnavais que eram tão importantes e que são ainda em algumas cidades do interior do Estado. Optaram por ficar em Belo Horizonte. Com essa organização em Belo Horizonte, que, se nós pensarmos bem, tem muito pouco tempo, tem uns quatro anos, não é, Mauro? No máximo, que começou realmente esse movimento, vocês viram que a cidade mudou completamente. E hoje Belo Horizonte é realmente um destino carnavalesco. Dentro desse destino carnavalesco, nós... Você acha que eu estou mal informado, meu amigo? Por quê? Não, o carnaval existe uma vida, eu estou só dizendo que esse carnaval organizado, como está agora, o que está acontecendo, é que tem uns quatro, cinco anos... Continua. Bom, tudo bem. As informações suas não são as que eu tenho. Tá, ok. Não vamos discutir, obrigado pela sua intervenção. Obrigado, isso é pelo menos educado, não é? Isso, tá, ok. Gente, nós vamos passar a palavra daqui a pouco para as pessoas também que quiserem fazer uso da palavra, só para a gente respeitar e garantir a fala de quem está na mesa, da mesma forma que depois, cada um que vocês quiserem, nós vamos passar daqui a pouco para escrever quem quiser fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Só para completar... Estou terminando já. Bom, o que nós vemos é que as informações que são divulgadas, elas deixam um pouco a desejar. Nós temos ainda muita coisa a fazer, é um movimento importante, é um movimento que tem um resultado importante, é um movimento que toda cidade está envolvida nele, e que nós recebemos uma leva muito grande de visitantes, mas, quando colocam que é 4 milhões a 4 milhões e meio de pessoas que chegam aqui, não é bem verdade, se nós colocávamos 4 milhões e meio, mais de 2 milhões e meio da população da cidade, nós teríamos 6 milhões, 7 milhões de pessoas aqui na cidade, e que não comportariam um volume tão grande em qualquer situação, não só no Carnaval. Então, nós temos que ter uma certa parcimônia na colocação desses dados. Com relação à ocupação dos hotéis, eu sou hoteleiro, o meu hotel, na época do Carnaval, teve uma boa ocupação, em torno de 62%, não mais do que isso. A grande maioria dos hotéis, a não ser os hotéis de faixa mais baixa e mais no Sena Cidade, é que tiveram ocupação maior, mas a ocupação não chegou a ser 100%, como se divulga aí, que a cidade fica lotada. Infelizmente, ainda não. Nós temos, felizmente, se não olharmos para o outro lado, um espaço muito grande para nós crescermos mais, e nós precisamos, acima de tudo, de divulgação. Nós temos que divulgar a importância que é o Carnaval de Minas hoje, principalmente o Carnaval da nossa capital, de Belo Horizonte. Isso não é só divulgação interna, nós temos que falar isso. E, infelizmente, existe essa lei que o deputado Tramonte colocou aqui, que nenhum de nós conhecíamos e nem que tínhamos ouvido falar, mas nós temos que encontrar uma maneira de divulgar, lembrarmos que, por exemplo, quando na época do Carnaval, você chega no aeroporto de Salvador, tem lá as cabrochas esperando e colocando todos os balangandãs da época do Carnaval, recebendo os turistas. Se nós chegamos em Pernambuco, em Recife, nós encontramos o pessoal do Frevo recebendo no aeroporto os turistas e fazendo a divulgação também nos hotéis. Então, isso é que nós temos que aprender, isso que nós temos que pegar pessoas da competência, como esse grupo que apresentou aqui da Cidade Jardim, nós conseguimos levar isso nos grandes hotéis, levar isso nos aeroportos, e fazer as pessoas entrarem, quando chegarem em Belo Horizonte, seja por terra, por mar, por ar, por mar não tem jeito, pelo ar ou pela terra, nós temos que receber essas pessoas de braços abertos e mostrar a nossa capacidade e mostrar tudo isso que está acontecendo pelo bem da nossa cidade e para o Belo Horizonte. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Roberto. Quero anunciar aqui a presença do deputado Alencar da Silveira Júnior e deixar a vontade, se o senhor quiser vir para ser pai da mesa conosco, que será um prazer. E também passar a palavra aqui para o Jorge Souza Cardoso, presidente da Liga Belo Horizontina de Blocos de Rua, para que vocês se organizem, gente, a nossa televisão aqui ao lado direito, ela tem a contagem do tempo, então fica mais fácil para a gente se organizar. Boa tarde a todos. Cumprimentar os deputados da mesa, os colegas aí de construção do Carnaval, também presentes. É lamentável a gente abrir uma conversa dessa discutindo hoje a importância do Carnaval de Belo Horizonte para o Estado de Minas Gerais se tornando o maior Carnaval, sem a presença do ente público municipal, que é a Belo Tour, que é quem gerencia esse Carnaval. Queria parabenizar o Mauro Verquema, que foi o gestor da Belo Tour, que começou... Quando a gente fala de um Carnaval que refloresceu com a força dos blocos de rua há cerca de praticamente dez anos, considerando toda a história das escolas de samba, dos blocos caricatos, o poder público teve que ir caminhando atrás do Carnaval que estava nascendo pela iniciativa privada. Foi na gestão do Mauro, enquanto teve muitos debates, muitas reuniões, de uma Belo Tour que era aberta para a construção participativa, diferente da Belo Tour de hoje, que foge de audiências públicas na Câmara de Balanço do Carnaval, que o gestor gosta de falar para a imprensa, mas na hora do debate presencial com os atores que organizam o Carnaval não se faz presente. Isso é lamentável. E isso mostra a necessidade dessa audiência pública aqui hoje, porque, no âmbito municipal, os organizadores de bloco, nas reuniões, já vêm com essa demanda há muito tempo, querendo discutir esse modelo hoje do Carnaval de Belo Horizonte, que não está atendendo a contento, quem são, de fato, os realizadores. Estou usando essa palavra realizador, porque ela é muito usada no cinema. O cinema, o realizador, o cineasta. No Carnaval, é o carnavalesco, é o organizador do bloco, é o artista que está à frente do bloco, e não é o ente público, não é o patrocinador. A gente tem que inverter uma lógica que é vendida um carnaval, que a Belo Tour financia, inclusive, o artista e o bloco que estão ali, e não é uma grande verdade. Existe um modelo que a gente acha que é correto, que entendemos que é correto num financiamento que ele é privado, que não coloca a mão no dinheiro público, mas a distribuição hoje não é justa para quem, de fato, faz o carnaval acontecer. E o Carnaval de Belo Horizonte, acredito que chega em 2019, nesse modelo que não tem sido discutido com a sociedade, com a participação plena dos atores do Carnaval, num momento de estrangulamento. Quando você vê blocos grandes hoje, principalmente os blocos de rua, com mais de 100 mil seguidores, saindo com a dívida muito grande do Carnaval, blocos com dívida de até 50 mil, que é cinco vezes o valor da subvenção dada no Carnaval passado. Uma subvenção de 10 mil reais para um bloco grande, ela mal cobre as exigências da IT39 do Corpo de Bombeiros, que volta para a segurança, cordeiros e brigadistas. Não é justo quem faz o Carnaval, artistas e organizadores, quem mobiliza esse grande público que consome na cidade, que está enchendo os hotéis, que está consumindo nos bares e restaurantes, que está investindo, trazendo divisa para essa cidade que não tinha essa história, sair desse período de Carnaval com a conta no vermelho. A Liga Belo Horizontina, que hoje tem blocos expressivos da cidade, tem uma luta particular com esses blocos, que podemos identificar pelo menos três grandes blocos hoje dentro dessa liga que saíram com a conta no vermelho desse Carnaval. Quando falamos do Carnaval mineiro, é um Carnaval que está ainda muito novo na sua construção, numa cultura nova. Inclusive na sua identidade cultural. Não dá para falar de um crescimento do Carnaval qualitativo sem o envolvimento dos artistas no Carnaval. Os artistas de Belo Horizonte que já tem de um tempo... Eu vou deixar depois para o nosso amigo aqui, o Magrão, que é representante do sindicato, falar mais, com mais propriedade. Mas o artista mineiro, principalmente da música mineira, ele já sofre há muito tempo com a remuneração muito baixa. Principalmente quando você fala de editais públicos, de eventos públicos. Você vê um exemplo de uma virada cultural, pagar R$ 3 mil de cachê para um artista mineiro, para um artista local, quando outros estados. Não estou nem falando de subvenção, que carnavais inferiores ao de Minas, ao de Belo Horizonte, tem uma subvenção muito menor. mas não reconhecer o valor do artista e do músico daqui, sendo que a qualidade do carnaval só aumentou quando o músico da cidade deixou de tocar em Ouro Preto, em Diamantina. São músicos formados pelas grandes universidades, presentes nas orquestras, que, de certa forma, contribuem para a qualidade dessa música que vai fazer o entretenimento de quem está pulando, seja o público belo-horizontino ou seja o público de fora para vir curtir esse carnaval. É um carnaval que tem uma aprovação muito positiva, que caiu no colo do gestor público, muito positiva do ponto de vista não só do público interno quanto do público externo, mas que os louros não podem ser dados somente para o ente público que não tenha aberto essa construção desse carnaval. Então, a gente vem hoje nessa mobilização junto com vocês aqui, deputados, porque não dá para a gente falar de um carnaval de Minas, do maior carnaval, sem a participação do poder público estadual que está já diretamente participando quando você envolve questões como a segurança, que entra ano, sai ano, sempre a pauta da segurança, da abordagem da corporação, da PM aos blocos, é uma pauta constante. E, quando a gente vai para a Belotur, que é a empresa municipal, ela fala que tem dificuldades de lidar com o governo do Estado. Então, a gente carece de ter essa união, porque não conhecemos nenhum carnaval grande como se tornou de Belo Horizonte, há exemplos de São Paulo, Rio, Salvador, Recife, em que não teve uma aliança do município com o Estado para fazer aquela festa realmente grande e exaltar os valores daquele local, da sua cultura local. O que a gente precisa hoje no Carnaval de Belo Horizonte para reforçar a nossa identidade e ter valorização é que tem essa união rompendo todas as divergências e diferenças ideológicas e partidárias para construir um carnaval que seja mais condizente e justo com o público belo-horizontino, com o realizador desse carnaval, com o público mineiro, um carnaval que tenha a sua cara, a sua própria identidade. Um carnaval que o trabalhador da cultura e da cadeia produtiva, da música, do carnaval, possa ser remunerado decentemente. Ter essa reparação e poder falar assim com orgulho. Eu faço parte da história do Carnaval de Belo Horizonte porque eu estou ali fazendo a minha arte, está sendo reconhecida, eu estou levando a bandeira de Minas, que é o que a gente tem feito agora, sabe, Márcio? Não só as escolas de samba, mas os blocos de rua. Quando você vai propagandar esse carnaval para fora do Estado ou em nível nacional, nós estamos levando o nome de Belo Horizonte do Estado para fora. Obrigado. Queria agradecer, então, vocês que se dispuseram a estar aqui. São sempre as mesmas caras que estão participando dessa discussão e esperamos que a gente possa incluir, aumentar e ampliar essa discussão sobre o Carnaval de Belo Horizonte. Muito obrigado, Jorge, pelas suas considerações. Presidente, só para destacar aqui a presença também do Fabinho Terreiro, que é compositor também do samba, e o Gilmar do Cavaco, que é compositor também, que está aqui na frente. Obrigado. E também cumprimentar aqui o José Natividade, de Oliveira Paz Filho, vice-presidente do Sindicato dos Músicos de Minas Gerais, que também chegou. E informar aqui, tanto ele quanto o Gleison, da escola Bloco Batucarte. logo em seguida, a gente vai abrir as inscrições para que vocês possam ser contemplados. E queria também informar o Jorge que a Prefeitura de Belo Horizonte, através da empresa de turismo de Belo Horizonte, foi convidada e não manifestou e nem mandou justificativa de ausência, o que nós lamentamos um pouco. ia mandar a diretora de eventos para representar aqui a Marac Costa, só que ontem disse que não viria mais. Ia encaminhar aqui, segundo a assessoria aqui, a diretora de eventos, mas informou ontem que não viria. Então, isso é lamentável. Belo Horizonte, que é a cidade do Carnaval, não está representada nessa audiência pública. Fica aqui o meu voto de insatisfação e de protesto. Quero passar também a palavra aqui, nesse momento, agora para o senhor Querson Lopes, presidente da Liga Santa dos Blocos de Rua de Santa Tereza. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao deputado presidente dessa comissão, Irineu, aos deputados que estão aqui, o Tramonte, o Cristiano, o Virgílio, todos os deputados aqui presentes, e agradecer pela oportunidade de a gente estar podendo se expressar e discutir esse Carnaval de Belo Horizonte, que, claro, aqui é a Casa do Povo Mineiro, o Carnaval de BH, já é uma expressão do país e, principalmente, do nosso Estado. Então, é um esforço da Assembleia Legislativa e também do Governo do Estado, que a gente agradece a presença aqui, envolver e, cada vez mais, ajudar aqui na realização deste evento. E a ausência da Belotura aqui, eu acho que talvez já explica todo o motivo da nossa realização. Então, eu acho que é um absurdo a empresa que cuida do turismo de Belo Horizonte, que quer responsável pela realização do Carnaval, não vir fazer esse debate aqui. Como o presidente já expressou, eu represento aqui a Liga dos Blocos de Rua de Santa Tereza, que é um bairro tradicional onde o Carnaval se desenvolve muito, mas sou também diretor da Escola de Samba Cidade Jardim e acredito que a nossa diretoria está toda aqui. Agradeço muito ao Li, Xandão, Tiene, todo mundo, Serjão, que veio, que fez essa apresentação aqui. A Escola de Samba Cidade Jardim completa 60 anos o ano que vem. E esse ano, de 2020, vai levar para a Avenida o Samba Enredo, que trata dos 300 anos de Minas. Então, a importância histórica da nossa escola, eu agradeço muito e tenho a honra de fazer parte há mais de 10 anos da diretoria da escola. Mas, quando eu digo dos blocos de Santa Tereza, o esforço que nós realizamos de organizar uma liga é para enfrentar organizadamente os problemas que nós temos no Carnaval de Belo Horizonte. Assim como é muito bem-vinda a Liga das Escolas de Samba, que foi criada também, ou foi recriada esse ano, que o Márcio vai falar aqui depois, e o Geo Cardoso, que falou em nome dos blocos, da Liga dos Blocos do Centro de Belo Horizonte. Ou seja, nós criamos as ligas para enfrentar de forma organizada os problemas que nós temos. E, falando um pouco dos problemas do Santa Tereza, que nós já temos 23 blocos de Santa Tereza que participam da nossa liga, nós temos problemas muito específicos que levaram à nossa criação dessa liga. Problemas como, lá existe um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, que foi fechado entre alguns moradores e o Ministério Público, que impede a apresentação dos nossos blocos após 18 horas durante o Carnaval. é o único bairro da cidade que tem esse impedimento, o que é um absurdo, porque é onde é o momento que os comerciantes podem ter mais lucro, é o momento que os blocos podem se desfilar, e é o único bairro que tem essa restrição. Então, é algo que nós colocamos como problema. E tem um outro problema que é comum aos nossos blocos de Santa Tereza e aos blocos da Centro-Sul também, que nós somos discriminados no edital da Belotur. se o bloco desfila no Santa Tereza ou desfila no centro da cidade, ele perde um ponto em relação aos outros quando vai disputar o edital, que é um absurdo também, que nós já consultamos a Belotur o porquê dessa discriminação e nunca nos informaram. E uma outra questão, e várias outras questões que nós temos, mas o que a Prefeitura tem que entender é que o Carnaval de Belo Horizonte não se resume aos quatro dias de folia. Por exemplo, o nosso bloco, eu represento aqui o bloco Volta Belchior, que reúne 70 mil foliões no sábado de Carnaval. O nosso bloco tem uma bateria com 200 integrantes que começou a ensaiar em junho. Nós temos ensaio duas vezes por semana. Não temos um local de ensaio para blocos em Belo Horizonte. Nós ensaiamos na quarta-feira de Bado Viaduto Santa Tereza e no domingo ali na Praça do Orlando em frente ao Bado de São Orlando Santa Tereza. Dia que chove a gente tem que cancelar em cima da hora. Então, o Carnaval de Belo Horizonte, isso que a gente quer trazer para cá, não são apenas os quatro dias. Na verdade, quem viu aqui, o Carnaval já começou. Assim como outras capitais que têm a tradição, nós já temos aí 12 anos que o Carnaval refloresceu aqui em Belo Horizonte. Então, é um Carnaval que é cotidiano. Então, nós precisamos de um tratamento público do Carnaval ao longo do ano, e não só nos quatro dias. E outra questão que nós colocamos, o Carnaval é um fenômeno cultural, não é só um fenômeno turístico. Por quê? Só eu expliquei, nós temos 200 pessoas que estão aprendendo a tocar instrumentos de percussão na nossa escola de samba, na nossa bateria. Assim como a nossa escola de samba, lá da Cidade Jardim, tem mais de 200 integrantes. Isso são pessoas, muitos de periferia, que estão aprendendo um instrumento, que estão aprendendo uma profissão, porque muitos seguem nisso, e não existe absolutamente nenhum incentivo a esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Pelo contrário, como eu disse, a gente tem a perseguição, sejam do TAC lá do Santa Tereza ou desse impedimento. E o que nós queremos aqui nesse dia de hoje, o que nós queremos aqui debater, é como valorizar os verdadeiros protagonistas do Carnaval. Que agradeço muito os blocos que estão aqui e as escolas de samba, que somos nós que realizamos o Carnaval de Belo Horizonte. E a Prefeitura e os entes públicos não entendem isso. Só para resumir, a Prefeitura, e são dados oficiais, ela recebeu em 2019 e 2020 27 milhões em patrocínios. Eles pegam o patrocínio privado, principalmente da Ambev e da Uber, ao invés de repassar esse valor para nós que somos realizadores, eles usam em logística, porque são os grandes contratos, em gradil, banheiros químicos, não é isso? Usam esse dinheiro para isso e distribuem uma pequena parte através de um edital, que é destinado aos blocos e às escolas de samba. Esse edital, para vocês terem ideia, é o nosso bloco, pela primeira vez que nós fomos contemplados esse ano, o nosso bloco, que é a maior verba que tem, é de R$ 12 mil. Outros blocos, R$ 3 mil, R$ 5 mil. Ou seja, só o nosso trímetro custa R$ 35 mil. Então, como o Géo falou, a consequência é que nós saímos todos endividados para garantir o Carnaval. E o dinheiro que era para ser investido nos blocos, a prefeitura usa para outros fins. E aí tem um outro problema que eu queria trazer aqui, que é o seguinte, o dinheiro é privado. Ele entra no cofre público, claro, se torna público. Aí fazem o edital público, que tem regras, a gente concorda e tudo mais. Então, para vocês terem ideia, 54 blocos foram inabilitados nesse edital, por problemas pequenos jurídicos, esquecer um documento, esquecer outra coisa. E aí, ou seja, pega o dinheiro que é privado, ao invés de fazer um edital técnico, onde a prefeitura selecionasse o dinheiro e fosse direto dos patrocinadores para os blocos, para impedir esse problema aqui, não, eles trazem o dinheiro para dentro do cofre público e eles é que usam esse valor. Então, acho que o principal, para terminar, presidente, os principais problemas são esses, é como o Carnaval de Belo Horizonte valorizar quem realiza o Carnaval, que são os blocos de rua, são os blocos caricatos e são as escolas de samba. Esse é que se realiza o Carnaval. E, ao contrário de outras cidades, outras capitais, nós não temos valorização nenhuma. Outro dia, eu tive uma reunião, só para terminar, com um bloco grande, que tem o mesmo tamanho do nosso, de Brasília. Não vou trazer aqui Salvador, não vou trazer aqui Rio de Janeiro, São Paulo. Brasília, que tem um Carnaval muito inferior ao nosso. Os maiores blocos de lá recebem de subvenção do governo do GDF 200 mil reais, eram 140, passaram para 200 mil reais, um bloco do tamanho do nosso. O nosso bloco recebe 12 mil reais, porque nós conseguimos passar para esse empreendimento jurídico que tem. Então, ou seja, é a valorização dos verdadeiros protagonistas do Carnaval que nós estamos pedindo aqui. E acho que a ausência da belotura explica os motivos da realização. Só para terminar mesmo, nós apresentamos uma carta... O tempo quer, isso já está estourado. Terminando. Nós temos um fórum de blocos de rua, nós apresentamos um documento pedindo uma reunião ao Belotur, colocando vários dos pontos que nós colocamos, apresentamos no dia 9 de outubro, no dia 15 a Belotur mandou uma resposta dizendo que não iria nos receber porque considera que tudo já está contemplado. Então, ou seja, essa falta de diálogo com a Belotur, ao contrário de um período em que o Mauro Verquema era presidente, que havia o diálogo, é que a gente quer buscar e que a Assembleia e o Governo do Estado nos ajudem, que a Prefeitura entenda que somos nós que realizamos esse carnaval. Muito obrigado. Muito obrigado, Kerison. Vou passar aqui a palavra para o deputado Virgílio Guimarães, porque ele tem um compromisso agora na comissão de... as questões tributárias e quero anunciar aqui a presença do deputado Reginaldo Lopes e convidar também para fazer parte dos nossos trabalhos. Com a palavra, então, o deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, deputado Elinil. Mais deputados, deputadas. O carnaval de Belo Horizonte é um fenômeno que ele deve ser entendido, divulgado e estimulado com a vocação que tem. O carnaval, como um fenômeno popular, ele tem variação igual às pessoas. Cada pessoa tem um gênio, tem um jeito, tem uma história. Belo Horizonte é assim também. O carnaval deu certo aqui, ele... E, Reginaldo, teve um dia na comissão, eu até peguei um poema de Carlos Drummond, não vou fazer isso agora, que, aliás, não vim preparado, quando o Belo Horizonte não acontecia nada, ele fez um belíssimo e promenitório poema de um carnaval imaginário, maravilhoso, espontâneo, esfuziante, absolutamente sem regras, que não fosse a própria alegria, e a espontaneidade. Para terminar, dizendo que o carnaval em Belo Horizonte, que a quarta-feira de cinzas era no sábado de carnaval que começava, a quaresma era no sábado de carnaval que começava. Isso no tempo que Belo Horizonte era como definiu o Noel Rosa, me parece, é... 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 ou seja, a rotina de Belo Horizonte como... não é o Rosa, o... depois eu explico, o... o... o bairro dos funcionários era o bairro dos altos funcionários, em torno do palácio. Os barnabés, os barnabés, que eram os de baixo escalão, moravam na floresta, fica no alto, a Praça da Liberdade é no outro alto. então faz uma curvatura, assim, então é... é subir floresta e... mas é o contrário que ele fala, é o contrário, é o contrário. Isso constava a rotina, a monotonia da vida de Belo Horizonte. E o Romulo Paz, com a... o amor que ele tinha pela cidade, ele transformou isso num hino a favor de Belo Horizonte. Mas isso foi o Noel Rosa que passou aqui um ano e meio, em duas temporadas de tratamento de tuberculose, na soma de um pouco menos de dois anos, ele nunca fez poema nenhum sobre Belo Horizonte, ele nunca fez uma música, não fez nada. Porque ele devia ter um verdadeiro... um sentimento, assim. E o Romulo Paz dizia, quem não registra não é dono. Ou seja, a frase é uma crítica que o Carlos Drummond fez também, da monotonia da vida aqui. E Belo Horizonte, da sua transformação, ela tem uma natureza própria. A vida é esta, a vida é esta. Descer Bahia e subir... Subir Bahia e agora você acertou. Agora acertou. Porque é um pouco desencontrado. Mas isso mostra também os desencontros. Esse desencontro, porque quando você desce floresta e sobe Bahia, você faz esse movimento pendular da monotonia de ir para o trabalho, do trabalho para casa, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. A frase é desencontrada, é um desencontro da monotonia da cidade com o convívio das pessoas, das pessoas que moravam na floresta, que eram os banabés. E Belo Horizonte encontrou o seu carnaval alegre, esfuziante, tal como o sonho de Drummond, som de Drummond, que na realidade tinha um cachorro na rua fugindo da chuva e mais nada, a não ser dos garçons do Trianon, servindo ali para dois poetas perdidos na noite algum drink. Ele, o carnaval, ele, o carnaval de Belo Horizonte, tem uma natureza própria. Tem uma natureza própria. E isso não pode ser aprisionado. Tem que ser estimulado, compreendido e aproveitado. O carnaval surge, veja o Berquema ali, que teve essa compreensão, de apoiar o carnaval que veio, talvez começou na Banda Mole, não sei, esse carnaval mais de rua, mais solto, passou por Santa Tereza na Banda Santa, que era uma banda mais bem comportada. Olha que vocês estão falando aqui como morador de Santa Tereza durante muito tempo. A Banda Santa era uma banda familiar. Era Santa de Santê e Santa de Ser, porque a outra era meio encapetada, ainda bem. Mas é, a banda, então, essa natureza do carnaval de Santa Tereza mais família e tal, está ali na raiz também de um bairro que soma boemia com a tradição. Que nós temos que compreender essas coisas todas, essas coisas todas. Então, eu acho que o carnaval de Belo Horizonte, que precisa ser apoiado, precisa ter regras, precisa ter apoio, os patrocínios, essas coisas estão muito mais presentes nos carnavais espetáculo, que é o carnaval do Rio de São Paulo, não é o nosso caso. Essas coisas nós devemos olhar, sim, com um certo cuidado. que o Verquema, mais uma vez aqui, brasileiro, teve o cuidado. É proteger sem perder espontaneidade nunca. Porque o que marcou Belo Horizonte não foi o carnaval espetáculo, foi o carnaval explosão. O carnaval explosão. Isso é Belo Horizonte. Então, isso tem que ter algo de desorgânico ou auto-orgânico. Eu não sei bem o que é. Mas o carnaval de Belo Horizonte tem que ser compreendido. Se ele for incompreendido, ele pode perder o seu charme, perder a sua energia, perder a sua alma. Isso nós não podemos perder nunca. Que é o carnaval mais espontâneo que tem aqui, muito mais do que o de Salvador, muito mais do que o de Recife. Aliás, é um carnaval mediterrâneo. Eu acho que é o único carnaval mediterrâneo. Os outros são todos litorâneos. Nós temos o carnaval mediterrâneo aqui. Não sei, não me lembro de outro. De São Paulo, talvez. Aqui nas montanhas também. São Paulo, capital. Mas lá o carnaval é o carnaval espetáculo. Então, eu queria dizer que essa questão de Belo Horizonte tem que ser muito debatida, mas eu queria acrescentar essa pitada aqui. Ou esse pitaco aqui, como se diz. precisa de apoio, precisa de organizar, precisa de poder público, precisa de regramentos, precisa de muita coisa, sem perder a explosão nunca. Sem perder nunca esse espírito da praia, da estação, que foi onde esse espírito que germinou, talvez na Banda Santa, mas principalmente da Banda Mole, tem contado sua explosão, foi quando os regramentos foram rompidos com a praia da estação, o que resultou no crescimento do carnaval e que ninguém quis pôr regramentos e freios e regras em excesso. Então, o carnaval de Belo Horizonte é maravilhoso, mas do jeito que ele é, com o espírito que ele é, com a natureza que tem. E isso é que é a força do carnaval de Belo Horizonte. Ele vai continuar crescendo, tenho certeza. Ele, de alguma maneira, drenou o carnaval do interior e o tramonte. Ele, houve um certo esvaziamento do carnaval do interior, mas ele não só drenou o carnaval do interior, mas ele se torna um carnaval mais nacional do que qualquer um que nós já tivemos em Ouro Preto, Juiz de Fora, sei lá, Timóteo, Pirapora, me ajuda aí, Diamantina, sobretudo, Diamantina. Aqui no entorno tivemos o carnaval de clube muito em Sabará, um carnaval mais de bloco em Nova Lima, o carnaval de bloco caricato sempre em Belo Horizonte, mas é o bloco caricato que transbordou, é o bloco caricato que transbordou para a rua, para as calçadas, para os bares, para as casas e a atualidade de Belo Horizonte é essa. Então, é o que eu queria cumprimentar aqui, sabe, professor Inel, a você, ao Mitri, aqui ao Tramonte, os demais deputados que organizaram aqui a audiência pública, com a presença aqui do Cristiano, o deputado federal Reginaldo Lopes que está aqui e todos os convidados, mas eu queria só deixar esse, sublinhar esse aspecto que me preocupa sempre quando nós discutimos em Assembleia Legislativa, com organismos públicos, é um apoio fundamental, mas sempre com um certo risco de levar a um excesso de domesticação, de regramentos, etc., que não faz parte de jeito nenhum com a explosão de alegria, de criatividade, que é o carnaval de Belo Horizonte, que isso não se pode perder nunca. Eu peço desculpas por ter que me retirar, mas ainda arrumei um jeitinho de voltar a tempo de participar ainda do final dessa audiência pública. Muito obrigado. Com licença. muito obrigado, deputado Virgí Guimarães, também pelas suas considerações, e nesse momento nós voltamos aqui aos convidados, eu passo a palavra ao Márcio Eustáquio Antunes de Souza, presidente da Liga das Escolas de Samba de Belo Horizonte. Muito boa tarde, senhor presidente. Uma pequena correção, Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais. Desculpa, porque a informação que está em Tão está errada. Sem o menor problema. Os Escolas de Samba de Minas Gerais. Sem o menor problema. Muito boa tarde, boa tarde a todos os companheiros da mesa e pessoas presentes. Eu sou, eu fui gestor da Belo Tour nos últimos três anos, no que diz respeito ao Carnaval de Passarela, e ajudei um pouco na construção do candando, que é que foi construído a várias mãos. Está ali o presidente da BAFRO, a Nayara, que está aqui do meu lado, presidente da BAFRO na época. Uma construção coletiva, um evento dentro do Carnaval que conseguiu ganhar o prêmio de maior ação de promoção de igualdade racial do país dentro do Carnaval de Belo Horizonte. E fazer a gestão, eu acabei caindo meio que de paraquedas na gestão do Carnaval de Passarela. Mauro Verquema, que foi presidente da Belo Tour, sabe o quanto a gestão municipal não tem interesse em dar um trato mais carinhoso com as escolas de samba, o quanto isso é difícil, o quanto é marginalizado. O exemplo técnico é que, nos anos 80, o Carnaval de Belo Horizonte foi o segundo maior Carnaval de Passarela do país, ao contrário do que o deputado acabou de sair aqui disse. E, por falta de apoio do poder público, é que esse Carnaval foi se desimando. Por falta da atenção do poder público, é que esse Carnaval foi se desimando. E a gente vive à mercê de cada prefeito que senta naquela cadeira. Então, um dia nós tivemos um prefeito que adorou a ideia da cidade dormitório, das pessoas virem para cá no Carnaval para descansar, e não para o Carnaval. E aí ele decretou e isso aconteceu. As escolas de samba e os blocos caricatos, eu quero aqui agradecer à Cidade Jardim, tem outras, tem a Venda Nova, tem a Raio de Sol presente, mas a Cidade Jardim, por ser a mais velha e por ter sofrido mais porrada ao longo dessas histórias, eu li, você, a Ângela, o seu pai, merecem todo o nosso respeito. Todos nós fazemos Carnaval, porque a Cidade Jardim ajudou a resistir até chegar à praia da estação, até chegar ao gel com o pessoal dele e tomar a Avenida Afonso Pena de Turbante Branco, até o Ouro Negro do Angola Janga descer maravilhosamente pelo centro da cidade. É isso que é a história da nossa cidade. Então, nós que fazemos Carnaval sabemos dessa história. O que acontece é que a falta de posicionamento da Belotur e o desprezo da Belotur por quem faz Carnaval é que nos assusta. Eles pegam um dinheiro que o gel disse, e eu gostaria que os senhores deputados, por gentileza, prestassem atenção nesse caso, que é sério, e inclusive o Ministério Público também poderia ficar atento a isso. Em relação ao Carnaval de Passarela, o edital de patrocínio da Belotur tem uma parte, ele tem dois cadernos de encargos, um caderno de encargo para todo o município de Belo Horizonte e um caderno de encargos específico para a avenida, onde pode ser acrescido mais marcas de patrocínio, evidentemente, porque é onde aparece mais o Carnaval. Então, o Carnaval de Passarela de Belo Horizonte tem um outro viés e ele tem um recorte para ser inserido lá as marcas de lei de incentivo. Está no edital, isso é público. Então, tem um edital, tem um projeto aprovado na Lei Rouanet, que é dinheiro público federal, deputado Rogério, Reginaldo Lopes, que hoje o Carnaval de Passarela, especificamente, ele tem dinheiro privado e dinheiro público da Lei Rouanet. E esse dinheiro não chega nas escolas de samba. E a gente não consegue conversar com a Belo Tur no sentido de tentar dividir esse bolo melhor. O que está acontecendo é que eles pegam um dinheiro público muito grande, fazem o que é o dever do município, que é cercar a rua e fazem o quê? Colocam as pessoas no centro da cidade, porque não provovem palcos nessas regionais. Então, está todo mundo no centro da cidade. Evidentemente, os blocos ficam maiores e cada vez maiores, mas sem organização. Deixam o pessoal numa dificuldade muito grande, porque está tudo no CPF do GEL, tudo no CPF da Nayara e só colocam lá banheiro, grade e te dão 12 mil reais. No caso da escola de samba, isso é gravíssimo, porque a escola de samba, que bom que a Secretaria de Turismo está aqui, eu conversei com o Marcelo, que é o secretário de Cultura, logo que a gente construiu a Liga, e que bom que o Estado é cultura e turismo, porque a gente precisa entender que o Carnaval de Passarela é o resumo de todas as artes. Lá tem artesão, lá tem quem faz roupa, lá tem quem faz coreografia, lá tem quem faz cenografia, lá tem gesseiro, lá tem uma cadeia produtiva enorme, músicos, compositores, instrumentistas. Então, se a gente não der atenção para a cadeia produtiva do Carnaval, a gente de novo vai perder o Carnaval. A gente chegou a ser o segundo Carnaval de novo do Brasil e vamos perder, porque um órgão público quer fazer sozinho a gestão do Carnaval de quem faz é a gente. É inadmissível o Carnaval ficar na mão de uma única pessoa que simplesmente manda um recado para o governo do Estado inteiro e diz que não vai participar. Se ela não vai participar, ela está... Quem convoca, quando a Assembleia Legislativa convoca, quem convoca é o povo do Estado de Minas Gerais. O que a Belotur disse no e-mail que a diretora de eventos assina é que ela não está nem aí para o povo de Minas Gerais. E o Carnaval é de todo mundo. Quando a gente criou a Liga no sentido da Liga ser estadual é o que acontece em todos os formatos de Carnaval de Passarela do Brasil. A Liga recepciona as escolas de samba, faz a gestão do concurso e a Prefeitura e o Governo do Estado colocam dinheiro de subvenção e de estrutura para que as cidades da região metropolitana façam parte desse Carnaval. Sabará, Nova Lima, tem escolas de samba lindas. lindas e que deveriam participar do Carnaval de Belo Horizonte também. Porque o Carnaval de Belo Horizonte não é só do povo de Belo Horizonte, é de Minas Gerais. São muitos turistas. Muito bem disse o senhor hoteleiro quando, no Rio de Janeiro, se hospeda no Vila Galé da Lapa, a van te pega, te leva para o Sambódromo que está pertinho. É fácil isso, é assim que faz, porque o turista já está na cidade. Já vou terminar. Já está na cidade e a gente precisa aproveitar esse turista para que ele consuma os produtos carnavalistas que a gente oferece. E eu acho que está na hora de todas as ligas sentadas nessa mesa aqui. E eu registro a ausência da Abafro, que deveria compor, porque é a Associação de Blocos Afros, que também é a margem dessa sociedade, que deveria ter um assento aqui. deveríamos nos juntar com o governo do Estado e exigir da Belotur uma participação coletiva. Só isso. Muito obrigado, Márcio. Nesse momento, eu passei uma palavra para a senhora Nayara, presidente do Bloco Afro Angola-Janga. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde aos deputados, subsecretários, presidentes. Eu vou já pedir com todo respeito, desculpa, provavelmente eu vou passar cinco minutos. Porque não é sempre que o povo está na casa do povo e o povo tem muita coisa para dizer. Eu represento Angola-Janga. Angola-Janga é o Bloco Afro que atualmente tem o maior público na cidade de Belo Horizonte. E nós enfrentamos diariamente o racismo estrutural, institucional, racismo do mercado, das marcas, do Estado, das instituições, além de todos os outros problemas que os blocos em geral enfrentam. a gente tem um acúmulo de situações para enfrentar, para poder fazer o que a gente faz no Carnaval. O Angola-Janga, apesar de ser um dos blocos que tem grande público, que a Belotu chama de grandes blocos, a gente não entende exatamente o que significa isso, mas é um dos blocos que leva mais de 100 mil pessoas à rua, é um bloco que teve acesso a um apoio de patrocínio no ano de 2018. E a informação que a gente recebeu da própria marca, inclusive, é que era uma rapa do tacho. A gente recebeu uma rapinha do tacho, segundo eles mesmos, para pagar o mínimo de um trio, que os colegas já disseram o absurdo do valor, porque quanto mais gente a gente leva, mais cara a estrutura de fazer o Carnaval. se para nós já é difícil esse acesso às verbas, às necessidades, às demandas financeiras para realizar o que a gente realiza, é preciso refletir, então, quão mais difícil é para outros blocos afro, para blocos de favela, que estão aí fazendo os seus trabalhos, não somente em termos de cultura e de turismo, mas especialmente sociais, dentro de espaços que são abandonados pelo poder público. Eu sei da relevância do bloco Angola-Janga, que é o bloco que eu represento, dentro da cidade, dentro do Carnaval de Belo Horizonte, a gente é um bloco novo em relação aos mais velhos que estão aí e que a gente respeita e honra muito, mas a gente é um bloco que vem tentando fazer diferença nos territórios em que a gente atua. o Angola-Janga não realiza apenas o cortejo de carnaval, mas realiza também diversas ações e projetos, entre eles, por exemplo, um cursinho popular para a Enem, que já atendeu 100 alunos, está no seu segundo ano letivo e teve aproveitamento de aprovação de 100% em alunos aprovados na UENG, na UFMG, números esses que eventualmente contribuem nos números do Estado de Minas Gerais de acesso à população e da população negra nas faculdades. Sei também da importância da nossa realização, da nossa participação na criação de alguns eventos e algumas inserções de blocos afro no Carnaval. O Márcio já citou aqui o Candando, ganhou um prêmio nacional e não só a Abafro, mas a Belotur também, pela sua realização. Mas também, embora a verdade, a justiça seja feita, a Abafro nunca tenha solicitado participação financeira no projeto, é preciso entender que, quando a gente joga no Google o Skol mais Candando na pesquisa, a gente vê exatamente o tamanho do capital social que a gente traz para essa marca, enquanto os blocos ganham especificamente o cachê que o Géo também já citou, o cachê mínimo de artista local. Enquanto isso, e aí eu trago alguns dados que eu acho que são importantes de ser citados, nós temos em Salvador uma secretaria de cultura e turismo que, em 2018, deu um apoio de mais de um milhão de reais, especificamente para blocos afros e afoxés. Eles têm um programa ouro negro que é para blocos afros, afoxés, blocos de índio, sambas de roda, que é a categoria menor que a categoria H, contemplou em 2019 com 30 mil reais, essa menor categoria. A categoria A, 300 mil reais, em relação aos 12 mil reais que a maior categoria de Belo Horizonte oferece. A Agência Brasil reportou que a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, ela preveu o rendimento de 6,78 bilhões de reais no país pelo carnaval, gerando renda, gerando emprego, gerando turismo. Nessa análise, Minas Gerais apareceu em terceira posição na frente, inclusive, de Salvador, o que nos faz tentar entender por que Salvador consegue dar um fomento desse e Belo Horizonte, não. em 2019, a gente recebeu o anúncio do valor de patrocínio que a Prefeitura de Belo Horizonte ia receber das suas patrocinadoras entre 2019 e 2020. E a gente teve acesso à reportagem no próprio site, inclusive, da Prefeitura de Belo Horizonte, em que a Belo Tour declarava que, agora, com esse patrocínio, ela poderia se dedicar melhor a, coloco entre aspas, trabalhar o carnaval como um produto turístico. Daí, nós ficamos aqui observando o carnaval ser um produto lucrativo para todo mundo, para o Estado, para a cidade, para os ambulantes, para a rede hoteleira, para a rede de alimentação, bares, restaurantes. todo mundo tira uma parcela do carnaval, embora eu entenda, por exemplo, como o presidente comentou do Conselho Deliberativo de Fundação, Turismo e Eventos, comentou sobre a não ocupação completa, mas existe uma ocupação que é diferenciada. todo mundo está ganhando alguma coisa desse carnaval e os blocos estão sem acesso, sem informação, tirando do bolso para realizar todas as coisas que a gente realiza. Nós somos tratados como produto pela Belo Tour, como produto turístico pela Belo Tour, quando ela trata com os outros, mas, quando ela trata conosco, nós somos tratados como manifestação cultural quase que filantrópica, mas, ainda assim, a Secretaria de Cultura também não quer tratar com a gente, não quer entrar no processo de carnaval, então a gente fica aí os blocos fazendo, realizando, todos os anos e sem ter maiores acessos ao fomento e à simples possibilidade de existência de fato. para finalizar, eu tento entender, já há alguns anos, muito menos do que muitos outros, mas já há alguns anos, a gente tenta entender o que acontece e o que leva uma cidade e um Estado a deliberadamente endividar seus agentes culturais e seus fomentadores de turismo. E aí, como já foi bem dito pelos colegas, estão aí os realizadores, os presidentes, organizadores de blocos e de escolas, de samba e de blocos caricatos, com dívidas, de fato, que vão crescendo a cada ano, porque a gente quer realizar o carnaval de novo, não necessariamente por, não apenas porque a gente quer realizar o carnaval, mas porque a gente entende a importância cultural e o impacto social do carnaval que a gente realiza. Mas aí eu me deparo com o quarto ano que eu tenho fala, o quarto ano que eu compareço a audiências públicas e agradeço o convite de ter acesso a esse espaço, mas é o quarto ano que eu falo uma coisa que eu falava lá no primeiro ano que eu participei na primeira audiência. Eu queria só que você concluísse, porque já estamos chegando quase dez minutos. Vou concluir. Com gentileza. Que eu falei na primeira audiência e eu falo nessa e provavelmente eu vou falar em 2020 e eu espero não ter que falar em 2021, que o que os blocos pedem especificamente não é nem necessariamente lucro, a princípio, que não seria um problema nenhum, mas o que a gente pede é realmente para a gente poder fazer o carnaval sem entrar no cheque especial. A gente não está pedindo muito mais do que isso, não. A gente só quer participar de maneira justa do bolo que está trazendo tanto para todo mundo. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Nayara. Quero convidar também para fazer parte aqui da mesa o Agnaldo Mille Ferreira, presidente da Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais da Abafo. Passo a palavra agora para o Gleison Emerson dos Santos, presidente do bloco Escola Batucarte. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa, aos deputados, aos presidentes. É um orgulho muito grande estar representando aqui. Eu sou da cidade de Contagem, região metropolitana de BH. Sou da periferia Bairro Nova Contagem, Ressaca, a gente trabalha no Nacional. É muito importante nossa presença aqui também para demonstrar um pouco quando a Nayara fala do Angola. Eu sinto um carinho enorme pelo bloco, adoro demais. É um idealizador mesmo. Quando a gente fala de bloco de carnaval, todo mundo vê como um carnaval ali em fevereiro, mas não é. A gente tem um trabalho todo ano, acho que as escolas de samba, os blocos, acho que todo mundo sabe disso, que é um trabalho intenso. Nosso trabalho lá com o bloco Batucarte são com adolescentes, são com pessoas que estão mesmo na margem da sociedade, como que se fala. É uma galera que muitas vezes a gente é criticado por onde a gente mora, o que a gente faz, mas quando a gente vê essa representatividade tendo resultado, eu acho que é muito bom, muito bacana. Eu vejo toda a dificuldade de todos os blocos de BH, acompanho, e vejo que isso não é somente em Contagem, Belo Horizonte, mas eu acho que em Minas inteiro, quando a gente fala dessa complementação, eu acho que é uma ajuda, a gente está fazendo um trabalho de educação, cultural, que eu acho que a gente está meio que levando nos ombros, eu acho que a gente precisa verdadeiramente mesmo desse apoio para a gente chegar e a gente conseguir fazer um pouco do nosso trabalho. Como a Nayara falou, é cheque especial, eu acho que não tem ninguém aqui que não tem gastos, além do limite, tira lá de casa para fazer um pouco do seu trabalho, desenvolver dentro da comunidade, dentro da cidade de BH. A gente é convidado muito para a gente fazer apresentações, a gente fazer alguns carnavais aqui e a gente vê que essa galera que é de periferia, muita gente, quando vê eles no carnaval no meio de rua, fica assustado e tudo. Quando esses meninos entram dentro do carnaval de rua, eu acho que a gente está quebrando algumas paradigmas que coloca, a gente é morador de periferia, mas a gente leva arte e cultura pela toda a cidade e com qualidade. Eu acho que, quando a gente fala de carnaval, muito além de uma data, eu acho que é um trabalho social imenso que todo mundo aqui faz, porque são com os intimistas, são com os dançarinos, são com o pessoal que fica lá por trás, ajudando, apoiando o bloco acontecer e conto demais com os deputados essa contribuição, essa ajuda com os blocos. Aqui a gente tem a Belotua, eu moro em Contá, a gente não tem nada, 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 nada. A gente não tem nem conversa com a Secretaria de Cultura. Então, a gente tenta, a Nayara também foi lá, também a gente tentou uma reunião com a Secretaria de Cultura de Contá, a gente não conseguiu. Então, toda vez que se fala em carnaval na cidade, fala em BH, quando o deputado Mauro Tamonte fala que descentralizar por toda a região, o contágio está agarrado aqui. Eu acho que gera lucro, gera serviço para a comunidade, porque os ambulantes vendem, os lojistas também. Então, eu acho que aquela costureira ali de fundo de casa também, ela consegue receber um dinheiro. e isso a gente consegue atrair turismo, a gente consegue fazer uma grande circulação na cidade, em BH, em Minas Gerais, e a gente está meio que esquecido. Está voltando aqui Minas Gerais de novo, está falando de Belo Horizonte, está falando, mas eu acho que a gente ainda tem muito a desejar ainda. Como todos os blocos, eu não vi nenhum desses blocos aqui. Não sei se tem alguém em Ribeirão das Neves, Betim, tem não, não é? Não, só Belo Horizonte mesmo. E eu acho que tem que ter essa representatividade das outras cidades, quando a gente fala do interior, mas também as cidades que são próximas, porque tudo que se fala de carnaval, a gente vê muita coisa falando de Belo Horizonte, Belo Horizonte, as prefeituras vizinhas, parece que liga também a Belo Horizonte, mas eu acho que tem que focar no seu município. Como a gente fala, a gente faz na raça e na fé, com esses jovens, com esses adolescentes, com o pai de família, a gente vê essa galera tirando ali do bolso, ajudando a alugar um carro de som, a comprar material, todo mundo sabe que um material de percussão não é barato, é muito caro para a gente manter isso, o figurino das Ansaninas é muito caro, a gente, para fazer um abadá, a gente tem que suar até, porque a gente não consegue, então a gente tem que ser, eu acho que, mais olhado, mais bem visto, a gente está trazendo cultura para a cidade, a gente está trazendo a arte que a gente fala, tanto essa arte de periferia, essa arte de periferia que brilha e que contagia muita gente, então, quando a gente fala de bloco de carnaval, eu acho que é muito além daquela época de carnaval, é um trabalho durante todo o ano. Muito obrigado, Gleison, e também te informar que a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Contagem também foi convidada e também não compareceu. Está bom? Eu passo a palavra agora para o Sr. José Natividade Oliveira Paz Filho, vice-presidente do Sindicato dos Músicos de Minas Gerais, que também disporá de cinco minutos para as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mauro Tramonte, deputado Mauro Tramonte, muito obrigado pelo convite. Bom, eu vejo aqui que várias pessoas têm experiência vasta nessa questão de bloco, e não vou entrar nem nesse mérito, porque eu acho que isso aí cabe às diretorias dos blocos, mas eu vou fazer uma ressalva importante aqui. Quando surgiu esse bull do Carnaval de Belo Horizonte, eu confesso a vocês que eu vi com bons olhos, porque, a bem da verdade, principalmente sobre nós músicos, a gente vive na informalidade, os nossos direitos não são garantidos. Então, o Carnaval veio de uma forma de a gente ganhar dinheiro, porque antes nós tínhamos que sair do Estado ou mesmo da capital para ir buscar dinheiro lá fora. E aí criou-se o Carnaval de Belo Horizonte. Mas o que acontece? A Belo Atu, hoje, realmente, ela não está aqui para se defender. Mas eu, com meus 38 anos de músico e 32 anos de Belo Horizonte, eu nunca vi a Belo Atu valorizar músico. Para vocês terem uma ideia, continua a mesma coisa. Esse ano, aliás, ano passado, a Belo Atu fez um edital para as bandas querendo pagar de quatro a sete mil reais para fazer um show. Ora, gente, como é que você coloca oito, dez músicos no palco para ganhar isso, para dividir, sabe? Sendo que eu estou conversando com o Keros aqui, o que gera de grana beira um bilhão, um bilhão, um bilhão e meio. Ou seja, como que os blocos podem pagar os seus músicos com esses 12 mil reais? Isso sem ter que contar com os instrumentos. A questão do trio elétrico, por exemplo, pouca gente sabe disso. Um trio elétrico mais barato custa 5 mil reais. Então, há que ter um diálogo, há que ter um bom senso. Outra coisa que me incomoda muito, não sei se é no site da Belo Atu ou da prefeitura que você abre lá, tem uma foto do bloco, monobloco, que, aliás, foi tema de discussão, ano retrasado, porque eu botei a boca no trombone mesmo, sabe? Aqui nós temos matéria-prima, a prova disso aqui, nós temos diretores, nós temos artistas, compositores, então vai buscar um bloco lá do Rio, pagando 250 mil reais para dar oficina aqui. Ah, mas foi pago com a iniciativa privada. Estou nem aí. Se a escola quer fazer o que ela quiser, a iniciativa privada dela tem que dar trabalho e recurso para cá, para quem é realmente músico de Belo Horizonte, músico de Minas, porque vai um de nós querer montar uma parada dessa lá no Rio. Não faz mesmo. Então, aqui fica, sabe, a minha reclamação, eu acho que a gente tem que partir para o diálogo, sobretudo esse governo que fez essa fusão dessa cultura e turismo. Já não tinha grana para a cultura, já não tinha grana para o turismo, junta tudo, e aí? Sabe? É um governo que acha que ele está lidando com funcionários dele, que a gente não pode discutir, que ele não tem, sabe? É o que ele fala e pronto. Então, outra coisa, rapidão, mas já que a gente está fazendo o carnaval, então, que nos dê condições. A Marina falou numa coisa aí que é importante demais, que é o... É, isso mesmo, a Yara, que é a questão do sossego e folia. Eu faço parte de dois blocos, o Basim, o bloco do Basim, e o Fala Comigo. Cara, a gente começa a ensaiar domingo, 10 horas da manhã, vem os vizinhos e botando a boca no trombone, eles não dão um documento para a gente, ou então colocam a gente para ensaiar num local, a gente é tratado como marginal. Então, por favor, vamos ver essa questão, porque é como falaram antes, Belo Horizonte antes era considerada a capital do sossego. Para com isso, então, acho que tem que ter ferramenta. Outra coisa, a questão de locomoção. Por exemplo, teve um palco aqui montado atrás da Igreja da Boa Viagem e o outro montado aqui na Praça da Estação. O músico toca no local, lá, oito horas, tem que tocar dez horas. Não tem uma infraestrutura de como chegar nesse palco. Sabe? Você tem que se virar nos 30, não tem um crachá para o músico. Você tem que depender da boa vontade da polícia militar e da boa vontade, muitas vezes, do segurança. Então, eu parabenizo a todos aqui. Eu acredito que, com essa união, a gente tem que realmente vir para ir cobrado do poder público, porque só dessa forma a gente consegue. E outra coisa, nós temos matéria-prima para fazer o Carnaval de excelência, como os temos feito. Muito obrigado. eu peço desculpa que eu vou ter que sair, porque eu tenho outra agenda. Muito obrigado, Reginaldo. Aqui é o José da Natividade, vice-presidente do Sindicato dos Músicos de Minas Gerais. E passamos a palavra agora para o Aguinaldo, presidente da Associação dos Blocos Afro de Minas Gerais, Abafro. Boa tarde a todos. Eu cheguei atrasado. Só para registrar, eu estava na mesa, sim. Agradecer o convite, mas teve uns percalços aí, não deu para me chegar no horário. Eu acho que todo mundo já falou muito e eu gostaria de aproveitar a oportunidade, não para dizer das mazelas, do que pode melhorar, porque isso a gente não vai ser numa audiência com cada um com cinco minutos que a gente vai conseguir fazer esse levantamento e nem avançar nesse sentido. Eu gostaria que essa audiência fosse um marco para que o Estado de verdade entre no Carnaval. já ficou claro aqui que o Carnaval como um produto unicamente gerenciado pela Prefeitura de Belo Horizonte não dá mais, um Carnaval desse tamanho não dá mais. E eu sou morador do Morro das Pedras, então a questão que mais me preocupa sempre é a da violência policial e o controle da polícia. E sempre que a gente vai conversar isso na Belotura, aquela não é a instância adequada, aqueles atores públicos não conseguem fazer a inserção adequada para o tema. Eu acho que a parceria com o Estado vai ser onde, de fato, o Carnaval vai conseguir e os atores do Carnaval, que somos nós, vamos conseguir sentar com essa segurança pública e dizer que na favela não é só porque é na favela que pode passar jogando spray de pimenta nas pessoas, não é porque é na favela que o policial pode comportar diferente do que ele se comporta na savace. E eu acho que isso tudo só vai ser possível ver se tiver uma integração real à entrada verdadeira do Estado no Carnaval. Eu acho que esse, para quem é folião, e eu acho que até no centro a violência foi a tônica, e principalmente a violência policial foi a tônica desse último Carnaval. O que na favela já é recorrente, agora também está descendo para o asfalto. E aí eu acho que interessa, talvez, até ao poder modificar isso ou rever isso. Agora, quanto a Belo Tour, fica difícil de dizer, porque se a Prefeitura de Belo Horizonte não vê importância de estar em uma mesa ampla, de conversa, de ampliar o diálogo, talvez queira continuar o Carnaval, como tem sido até agora, um Carnaval de pai único. Não tem interesse em dividir esse filho, em ver esse filho crescer, e quer manter o Carnaval sobre as suas... sobre os seus limites ali. E aí eu acho que é uma questão de todo mundo que está aqui reforçar que não dá mais para ser assim. Eu acho que o governo do Estado não pode se furtar a esse papel, porque o Carnaval se agigantou de maneira que não dá mais para ser um Carnaval da Belotur. E é muito chato ficar falando da... Porque toda audiência pública que a gente vai é da Belotur, a Belotur, a Belotur, a Belotur. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, a cultura não moveu uma palha em direção ao Carnaval. Então, ficou a Belotur porque só tinha a Belotur mesmo também. Porque a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, no que se trata a Carnaval, não percebe como cultura o Carnaval. Então, os blocos afro não são vistos como um produto de cultura. Então, o esvaziamento da cultura, o afoxé não é cultura, a escola de samba não é cultura, e é uma cultura permanente, territorial da cidade, e que não é enxergada nem sequer pela Secretaria de Cultura de Belo Horizonte como tal. Então, a Belotur fica nesse lugar ingrato, mas também, ao mesmo tempo, me parece não querer ampliar esse diálogo para sair dessa sinuca. Então, eu acho que todos nós temos que nos unir para dimensionar esse Carnaval como sendo o Carnaval do Estado. Minas Gerais está toda em Belo Horizonte durante o Carnaval. A região metropolitana toda consome o produto Belo Horizonte no Carnaval. Então, a gente tem que se unir e trazer o Carnaval para ser discutido nessa casa com os deputados. Eu acho que primeiramente é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Aguinaldo. E agora vou passar a palavra aqui para o Gilmar do Cavaco, sambista e compositor. Obrigado. Boa tarde a todos aí, amigos presentes. E dizer que o samba em Minas Gerais está pedindo passagem e a gente, né, Genildo? Estamos aí nessa luta aí. O Márcio agora vindo aí com a Liga. E nós estamos lutando há anos, há anos, né, Francisco? Correndo atrás aí, querendo um espaço, mas está difícil. E vamos ver se dessa vez, né, o pessoal aí vai sinalizar essa oportunidade para a gente mostrar o nosso talento, porque tem talento de sobra e a gente fica chateado quando vem aí artista de fora com o Caxi aí, né, 200 mil, 150 mil e dando essa esse Caxi de 12 mil, igual nós estamos o baluaste do samba, estou representando o baluaste do samba, eu e o Fabinho Terreira aqui. Tem dois, três anos que nós estamos fazendo carnaval e nós estamos com, desses três anos, apenas 12 mil, 12 mil reais com 10 músicos, com mais cinco músicos de apoio, entendeu? Fica complicado. Não é, Márcio? Até o translado, essas coisas todas, entendeu? o figurino e dizer que a gente tem o apoio do nosso amigo aí, Mauro Tramonte, que sempre está apoiando o samba e dando essa oportunidade para a gente e vamos apostar em Belo Horizonte, vamos apostar que tem talento de sobra, né, Francisco? As escolas de samba têm mostrado aí, crescimento aí muito bacana, os blocos e vamos que vamos. O pessoal já falou o que tinha que falar e eu estou até emocionado aqui porque a gente tem essa oportunidade, é muito difícil a gente ter essa oportunidade, esse microfone aberto aqui para a gente expressar e a gente fica muito feliz e se unir aí, a gente está se unindo, a gente está se encontrando aí na noite, está abrindo muito espaço aí e vamos que vamos e salve samba. Obrigado a todos, boa tarde. Muito obrigado, Gilmar, e para finalizar aqui vamos passar a palavra para o Fábio Lúcio Maciel Fabinho do Terreiro, compositor e intérprete de samba. Boa tarde a todos. Já foi dito aqui tudo que deveria ser dito sobre o samba, sobre as escolas, sobre os blocos e reiterar a necessidade do reconhecimento de grandes sambistas como Vira Favela, Nonato do Samba, Ricardo Barrão, Paizinho do Cavaco, o próprio Gilmar. Precisamos de valorizar os nossos sambistas antes que Belo Horizonte perca, já perdemos muitos sem valorizá-los e precisamos valorizar, Belo Horizonte vem perdendo esses artistas aí sem o reconhecimento, sem um documento, sem um arquivo desses artistas e precisamos urgentemente reconhecê-los porque fazem parte da história, fazem parte da identidade da cidade e da cultura e vamos de samba e sem nenhum pessimismo dizer que também tem melhorado, a cidade melhorou, não vamos jogar só pedra também, não. graças a Deus, clareou, tudo agora melhorou, a vez do samba chegou e quando chega o carnaval são as escolas de samba a atração principal, seja no morro ou no asfalto, o samba fala mais alto, o samba se consagrou e o sambista não cabe em si de felicidade e bem feliz ele diz clareou e o sambista não cabe em si de felicidade e bem feliz ele diz que o samba já foi marginalizado há bem pouco tempo passado, cantar samba era pecado, do capital, mas hoje até a sociedade despida de sua vaidade, canta samba quando chega o carnaval. Valeu, gente. Valeu, Fabinho. Quero, nesse momento aqui, passar a palavra para o deputado federal, Reginaldo Lopes, para fazer suas considerações também, uma vez que ele não vai poder continuar com a gente até o final da nossa audiência. Não, vou ficar. Vou ficar. Não, pessoal, quase boa noite, não é? Para todos e todas. primeiro, vou dizer aqui que, tentar falar um pouco dos aspectos e da importância do carnaval, mas eu quero tentar contextualizar, na minha opinião, o que é o século XXI. Eu acho que é importante a gente entrar nesse debate, porque, de fato, se tem algo que vai ressignificar a nossa existência, até do ponto de vista da empregabilidade, é a cultura. Eu acho que os políticos mentem muito. Às vezes, fazem um discurso muito fácil, muito hipócrita. Não todos, mas alguns. E os economistas, que eu sou formado em economista, mais um pouquinho, são mais entreguistas e mais à mercê do mercado financeiro, de uma lógica do crescimento econômico infinito, que não existe mais no século XXI, que, na minha opinião, é insustentável para a humanidade. Olha que eu sou um cara ponderado, mas eu estive em Buritis agora, fiquei impressionado, uma cidade que gasta 45 litros de água por segundo à população, só um projeto do agronegócio, tira 450 do rio Urucuia e, consequentemente, tiram dos afluentes, os corgos do rio Urucuia, que tiram das veredas e que estão secando. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu peguei algo do agronegócio, eu não sou contra, mas nós vamos pensar onde nós vamos fazer zoneamento, onde tem questões hídricas resolvidas, mas tem que ter um equilíbrio. Nós não podemos destruir o planeta. E por que ter a ver com o carnaval? Porque a cidade de Belo Horizonte, ela não tem mais território. Território são as cidades vizinhas. Então, é lógico que aqui é uma cidade dos serviços, da educação, da saúde, da cultura, do comércio, do entretenimento, da gastronomia. É a nossa capital, a capital de todos os mineiros. Tem que prestar esse serviço de qualidade. E, graças a Deus, que essa cidade tem essas características, porque os únicos empregos que sobreviverão no século XXI são esses empregos. A indústria, Mauro Verken, representa no Brasil 9% do PIB. 9%. Voltou à era pré-Vargas. Eu sou contra reindustrializar o país? Lógico que não. Mas não é para a empregabilidade, não. É para gerar riqueza. Se a gente tributar os robôs, a tecnologia, e criar a política pública e transferir esse dinheiro para o povo. Caso contrário, nós estamos prometendo mentira. É que os povos mais pobres, os negros, a população desempregada, a preferia, os trabalhadores, vão perdendo desemprego, vão para a miséria. Quando o país volta a crescer o PIB, ele acha que vai chegar até nele. Não. Geralmente, nesse modelo econômico, vai continuar na mão dos mais ricos, os pobres, continuará ação sem riqueza. Então, é evidente que nós temos uma característica econômica extraordinária. E é uma vergonha se o poder público e o gestor do município, a Secretaria de Cultura, não têm isso como uma grande política pública. Cultura é a nossa identidade, para além da questão econômica. Mas vamos no campo econômico. Já que nós temos que apontar uma saída para a empregabilidade, já que nós temos que apontar uma saída para eliminar as desigualdades, já que nós temos que apontar uma saída para eliminar a política de ódio, o preconceito, o racismo, a homofobia, é nas ruas que o povo se encontra e se abraça e se faz a grande integração e confraternização. Não tem nada mais integrador que as forças populares e o carnaval. Ali você pode reeducar uma sociedade, você pode construir uma nova hegemonia cultural e pode gerar riquezas. Através desta manifestação, você pode descentralizar riquezas. Então, não é correto uma atividade popular conduzida por milhões de pessoas, por 600 blocos, gerar uma arrecadação para a prefeitura de 800 milhões e o povo ficar sem nada da riqueza. Mais uma vez, concentra a riqueza na mão daqueles que já têm produção de riqueza. Para os donos dos grandes hotéis, para os grandes restaurantes e o povo, mais uma vez, excluído, fazendo a festa para que esse capitalismo, sem uma lógica distributiva, que vai explodir, que vai criar barbárie, não repasse para as pessoas mais pobres. É lógico que isso é uma vergonha. É a arte, é a manifestação individual das pessoas, é o encontro de todas as gerações, de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos. Não remunerado. É lógico que está errado. É porque nós pensamos no século XXI, a riqueza, a empregabilidade, da mesma forma que nós pensamos no século XVIII e XIX. e o século XX, que é uma mentira, que é uma farsa. Não tem outro caminho para a sociedade brasileira e nem para o capitalismo mundial. Não tem. Esse modelo é insustentável. Esse modelo levará a convulsões sociais inacreditáveis num mundo que a tecnologia e a informação chegam. Por que 99% da sociedade mundial vai defender um modelo econômico que, no ano de 2017, 82% de tudo que nós produzimos ficou na mão de 1% de 7 milhões de pessoas contra 7 bilhões de pessoas? Alguém pode estar assim, esse menino está doido. Não. Momentaneamente, eu posso estar fora do eixo. Mas é esse modelo que vai triunfar. Então, nós, que somos aqui deputados federais, estaduais, vereadores, movimento social que organiza o Carnaval de fato, que faz o Carnaval de fato, porque a prefeitura foi a reboque do Carnaval. Nós tínhamos governos que proibiam essas manifestações, que queriam ser donos das ruas. As ruas não têm dono. Só tem democracia se elas não tiverem dono. Então, nós vamos repensar e trazer para esse debate o deputado Cristiano, Guilherme, Mauro Tramonte, para o centro de uma política de desenvolvimento econômico local, regional, metropolitano. E que esses atores devem ser remunerados, sim. Quem sabe que esses atores não deveriam ter uma renda anual? Por que não? Como forma de distribuir a riqueza que eles produzem. Onde nós vamos empregar os atores culturais? Onde nós vamos empregar os artistas? De que eles vão sobreviver? De quê? De cada um ano eles entrarem no cheque especial para fazer a festa e a grande arrecadação para os mesmos que acumulam riqueza com o trabalho alheio? Esse é o modelo de sociedade que nós vamos construir? Você acha que isso é sustentável? Você acha que isso é possível? Isso é insustentável. Isso é impossível. E, se for assim, daqui a um tempo, 600, 400, 300, 200 e acaba. Qual é a sustentabilidade? Qual o olhar de longo prazo? Como é que nós vamos transformar esse encontro permanente dos povos? Porque o que vai existir, gente? Recifirificar nossa vida com o mundo não vai passar necessariamente pelo trabalho estriticense que nós conhecemos. É por outros tipos de trabalho. E muitos terão que não trabalhar. Por que um ator cultural tem que largar a sua cultura para ganhar 600 reais em uma bicicleta andando 60 quilômetros para ficar entregando para uma empresa que não paga imposto no Brasil? Por que com o jovem tem que largar a universidade? E tem que ser submetido a subemprego? Largar a sua formação? Esse modelo é insustentável. O Brasil tem dinheiro para fazer uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Só tem que começar a redistribuir as empresas geradas pelo seu próprio povo. Porque tem uma mais-valia gerada pelos atores sociais, culturais, coordenadas pelo monte de gente anônimo que organiza os seus blocos, que são explorados nesse contexto de número que eu vi aqui. Só se eu estiver errado. Os números são gritantes. O Irineu estava dizendo comigo aqui, mas, deputado, se chega a 30 milhões de patrocínio, você não deve nem gastar isso com a estrutura. Não sei. Não quero aqui ser leviano. Mas 800 milhões recadados de impostos não vira mais-valia para quem faz arte. isso deveria ir para o Fundo Cultural Municipal, para fazer cultura permanente, para fazer a cidade, do estado, da cultura, da arte, da dança, porque são esses empregos que vão existir. Alguém está achando que vai existir outro tipo de emprego? Nós passamos perto de uma escola estadual que é a maior empregadora, numa regional, num bairro, numa rua, e nós destratamos aquela escola, que dali deveria ser um terreiro sagrado. Nós passamos perto de um hospital, nós desrespeitamos, nós temos uma lógica maluca, mas se tiver uma empresa lá soltando chaminé, fumaça, poluindo o meio ambiente, destruindo, e um cara só agregando imposto, a gente basta até a continência para a estátua da liberdade, para um sonegador igual aquele Luciano, dava. Que loucura como nós estamos vivendo? Então, eu acho, gente, sinceramente, esse deve ser o centro do debate, desculpe, eu não sou um entendedor muito da cultura, não sou, adoro carnaval, porque eu passei aqui nos últimos cinco anos aqui em Belo Horizonte pelas ruas, mas eu acho que a gente devia dar outro patamar a esse debate com os blocos de carnavais. E os blocos devem exigir receber parte dessa mais-valia permanente, porque fazer a contabilidade e que se entra no cofre municipal, essa riqueza não pode ficar com os donos dos hotéis, com os grandes restaurantes, com as grandes empresas de turismo, com mais do mesmo. É por isso que 1% da riqueza, 82% da riqueza mundial ficou com 1% de bonitinho, que, lógico, a sociedade vai para a rua, vai convulsionar, vai manifestar, e nós vamos reverter esse modelo econômico, que é perverso, que não acredito que 99% vai sustentar esse modelo de 1% da economia e ir para a mão de meia dúzia bonitinhos. Então, é isso. Bom carnaval para todos. Muito obrigado, deputado, Reginaldo Lopes. E acho que é isso aí que a gente precisa mesmo, que os recursos sejam melhor distribuídos. Eu gostaria de convidar aqui o Mauro Verquema, que é jornalista, ex-presidente da Belotur e da Fundação Clóvis Salgados, para que ele possa também fazer uso da palavra aqui da tribuna. solicitação aqui da mesa. Cumprimento a todos, amigos, amigas, companheiros de algumas jornadas no nosso tempo de Belotur, de Fundação Municipal de Cultura, do Palácio das Artes. Vejo aqui tantos amigos que não me posso portar de pelo menos cumprimentar alguns. Nosso Fabinho do Terreiro, quantas vezes nos encontramos agora recentemente naquele, lá na cidade de Jardim, você sempre animou as coisas do Carnaval de Belo Horizonte com sua grande capacidade de animar como sambista, como criador, e como, sobretudo, como figura humana, junto com o Mandruvá, eu até te falei, vamos falar do Mandruvá também, que sempre nos ilustrou com a sua criatividade. O Jorge, que está aqui, jornalista, companheiro, que vi fundador, gestor do Baianas Ousadas, que vimos sair com 120 mil pessoas lotando a Praça da Liberdade e descendo a João Pinheiro, com muitos problemas, mas com um sucesso extraordinário, uma coisa emocionante de se ver. Não é isso? Estava aqui o nosso Curu Lima, que faz o grande desfile de muitos anos, que orientou muita gente, que é a banda Molly. Vi aqui também algumas pessoas das escolas de samba, que são a raiz disso tudo em Belo Horizonte, e que constituem um movimento que às vezes não é percebido pela grande imprensa, mas que tem figuras extraordinárias, a moça que aqui falou e outros que eu conheci nesse meu dois períodos da Belotur. Eu fui do presidente da Belotur, inicialmente convidado pelo Célio de Castro, grande amigo e companheiro nosso, e depois pelo Márcio Lacerda durante um período de três anos e pouco. Quando eu lá cheguei, o carnaval tinha sido desterrado para uma via 710, uma coisa assim, lá no Arão Bairro Arão Reis. Tinha sido desterrado para lá. Alguém de vocês se lembra disso aqui, não é? Nós, então, trouxemos para a Praça da Estação e sentimos um fenômeno de que o carnaval ia crescer, pelas escolas de samba, que também cresceram, pelos blocos caricatos, pelos blocos de rua, que não eram mais do que 35, 40 naquela época, na primeira reunião nossa na Belotur. Trouxemos logo para a Avenida Afonso Pena, em diálogo com as escolas de samba. Claro que com as dificuldades possíveis, existentes sempre em qualquer gestão pública, e agora eu penso que já deviam ter sido resolvidas. Porque nós somos muito surpresos e atropelados por aquele fenômeno grandioso, um fenômeno sociológico, que até hoje precisamos discutir e interpretar melhor, até para poder alicerçar as discussões aqui com mais profundidade, que foi o fenômeno do carnaval de Belo Horizonte. Primeira reunião com os blocos de rua, nós tínhamos 40, depois 70, depois 120, e hoje são 300, aos 400, 600. Vocês têm que reconhecer que não é fácil administrar isso. Então, que fenômeno é esse? Primeiro, é claro que o fenômeno decorrente de uma herança antropológica das escolas de samba, dos blocos caricatos. Eu tive a oportunidade de conhecer, não é, Fabinho? Grandes figuras, carnavalescos aqui de Belo Horizonte, de muitos anos atrás. Grandes figuras. Quando eu vejo aqui a moça Nayara vem aqui e fala isso com raiz, com personalidade, com identidade, ela tem uma originalidade de fala e inteligência de fala, mas ela tudo tem autenticidade que muito me emociona do que às vezes o depoimento aqui de nós, da burguesia decadente de Belo Horizonte, que às vezes se beneficia do carnaval, mas que não tem essa raiz. Muito bem. Então, o fenômeno é esse, o fenômeno da internet ajudou muito nisso, o fenômeno que aqui foi falado já de que Belo Horizonte tem 87% do seu PIB, hoje, caro Reginaldo, na economia criativa, no setor terciário, no setor de serviço, o setor terciário vive do quê? Da criatividade, da inovação e do conhecimento. Por isso que Minas Gerais está, e Belo Horizonte tem hoje esse perfil que alimenta a cultura, e o carnaval é uma expressão dessa cultura, com sua origem sociológica, antropológica, mais profunda. Por que que o Belo Horizonte, e aqui foi lembrado, que há poucos anos atrás você podia passar na Avenida Afonso Pena em pleno carnaval sem ver ninguém? Por que que de repente tem hoje esse fenômeno tão importante, tão expressivo? por essa série de fatores, mas também pela raiz, Nayara, a raiz que você expressou aqui no seu discurso, uma raiz que passa autenticidade, passa verdade, passa segurança. e mim, que não sou nem dessa raiz, que fui um gestor ocasional, não é, Fabinho? Daquela lá, dos nossos tantas conversas, momentos, eu lembro escolha de rei, rainha, carnaval, você animando, você não era só o sambista, você era o orientador de toda a festa, não é isso? E tantos outros companheiros daquela época. Então, é isso, Belo Horizonte, sabe, Reginaldo? O carnaval é uma coisa extremamente importante nesse sentido, redescobre Belo Horizonte, expressa a economia criativa de Belo Horizonte, não é isso? Que começa, evidentemente, a dar esses frutos numa raiz sociológica que está aí nas escolas de samba e nos blocos caricatos. Eu fui, menino, morava no Calafate, tinha um bloco famoso lá que saía do Calafate, tinha os blocos brancas da floresta, tinha os demônios do Calafate, lembram disso? Já naquela época, essa realidade está aí. Quando nós estivamos na Belo Horizonte, crescemos duas escolas de samba a mais e cresceram os blocos caricatos, eu nem lembro mais os nomes, não é isso? E é preciso agora que se faça essa discussão dessa raiz sociológica para ampliar esse fenômeno. Não é só porque ele dá lucro na cadeia econômica do turismo, não, dá sim, é preciso dar sim. Agora, aqui foi dito também que é preciso que a prefeitura, o governo do Estado, as entidades do turismo, o meio empresarial, vejam a dimensão dessa festa, não só do ponto de vista da raiz cultural e da expressividade de uma sociedade da economia criativa, mas que seja também, mas que também apoie, que ela cresça, que ela se estruture, que ela tenha gestão eficaz. e não temos que lamentar aqui, como eu vi aqui, vários lamentos com relação ao próprio apoio da prefeitura, que não é nada, o que a prefeitura gasta com o carnaval, não é importante o orçamento grandioso que ela tem, podia ganhar, gastar dez vezes mais e vai ganhar com retorno na cadeia econômica do turismo. Então, por que que não faça? É miopia? Falta divisão política? Falta do setor fazer reuniões como essa e cobrar com veemência? O fato é que é preciso, então, reagir nessa realidade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, o Reginaldo Lopes expressou aqui com muita competência a incerteza desse momento que nós estamos vivendo, mas cujo modelo também capitalista está aí destroçando-se no mundo afora. Ele não resolveu os problemas de desigualdade, os problemas das injustiças, o problema do emprego e não vai resolver. Vejamos a megalatina, o que está ocorrendo aí. E eu quero dizer que eu acho que, se conforme, de repente, essa realidade pode nos atingir aqui no Brasil, se continuar essa marcha da insensatez que nós vivemos hoje. Então, o carnaval, na minha experiência, eu fui também durante quatro anos gestor do carnaval de Ouro Preto e crescemos de tal natureza o carnaval de Ouro Preto que depois nos arrependemos e fomos advertidos pela polícia militar, de que teríamos que restringir aquele carnaval porque ele colocou em risco a cidade, que, obviamente, é uma cidade inteiramente diferente de Belo Horizonte, uma cidade do século XVIII, com caixas de rua, com todas as dificuldades que tem. Então, eu vejo essa reunião como extremamente importante, oportuna, necessária, tem que ser aprofundada em todos os seus aspectos, inclusive os econômicos, mas, sobretudo, no sentido de fazer os órgãos públicos entenderem de que é uma festa importante, é uma festa que pode aumentar muito mais até nas riquezas que possa trazer e, evidentemente, naquilo que eleva, dignifica, culturalmente, artisticamente, humanamente, a população de Belo Horizonte. muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Agora nós vamos estar ouvindo as manifestações aí da plateia. Deverão ser feitas utilizando esse microfone que está aí ao lado. E, ao iniciar a sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Nós temos aqui várias pessoas inscritas então, aqui, para a gente poder organizar o nosso tempo, já são 18 horas e 24 minutos, nós vamos determinar aqui três minutos para cada manifestação e vamos começar aqui com o Munichi. Logo em seguida, gostaria também que já se organizasse para a sua fala, Celeste Gontijo. Oi. Eu sou Munichi, bloco do Padreco. Eu gostaria de... A gente ouviu muita coisa a respeito do município, que é importante. Mas nós estamos aqui em uma casa, em uma assembleia que está relacionada diretamente com o Estado. Então, acho que a gente tem também que pensar na posição do Estado perante a cultura no nosso Estado. Eu, além de ter o bloco do Padreco, eu sou ator, diretor, vou ter que sair daqui, porque eu tenho que ir lá para o Alto Veracruz fazer um trabalho com a comunidade lá, voluntariamente. Então, vou falar e vou sair correndo, porque eu tenho que estar lá às sete horas da noite. mas o que eu vejo é extremamente preocupante aqui no Estado de Minas Gerais. Eu faço parte do Fórum Estadual de Cultura e a união da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo trouxe para a cultura de Minas Gerais graves problemas. Esse ano foi pouquíssimas coisas que aconteceu nesse percurso, foi mandado embora diversos funcionários públicos, foi reduzido tudo. então, qual que é o lugar da cultura nesse governo? Zema, que está olhando e direcionando para Bolsonaro, porque ele sempre aparece do lado do Bolsonaro, o pensamento dele é igual ao do Bolsonaro, o Bolsonaro que é contra a cultura, que é contra o artista, que acabou com o Ministério da Cultura, destruiu o Ministério da Cultura. Então, qual que é a visão de fato desse governo que aqui está? Uma outra questão que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, diversos deputados da área conservadora, fundamentalista, cristã, como nós temos vereadores, não sei se os senhores sabem, na Câmara dos Vereadores existe uma PL que vira e mexe eles colocam por parte desta base que tem segmento com o Bolsonaro, que quer acabar com as manifestações culturais da cidade, que eles querem uma PL que diz o seguinte, que as manifestações culturais da cidade não podem passar na frente de nenhum templo nem igreja, ou seja, não tem espaço, porque toda rua, toda avenida tem um templo, tem uma igreja, então acabou-se aí. E todas as vezes que isso acontece, que eles vão colocar na pauta, nós vamos para lá e tiramos da pauta. Isso começa com a parada LGBT, que eu também sou organizador delas, que eles são contra a parada LGBT e são contra o carnaval, porque os fundamentalistas veem o carnaval e veem a cultura como uma coisa do demônio. Eles não querem isso. E uma outra questão também, que sempre é debatido na Belotura, é a questão da segurança, que aí é por parte do Estado, é a PM. Uma vez, lá, sete anos atrás, eu estou no carnaval há oito anos, teve um coronel da polícia que disse, não há interesse da polícia militar do carnaval de Belo Horizonte crescer, porque nós damos folga para o nosso batalhão e eles vão ter que trabalhar agora. Então, toda a violência que a gente vê, principalmente na periferia, é pensada por parte de uma parte da PM que não quer que esse carnaval aconteça em Belo Horizonte, que ainda briga contra isso. E a violência vai parar sempre na periferia com os negros e com os pobres. É preciso rever isso por parte da polícia e o Estado tem um papel fundamental nisso daí. Desculpa, eu tenho que sair que eu tenho que trabalhar, dar uma aula de teatro lá no Alto Veracruz, para a Eja. Muito obrigado, Muniz. Com a palavra, Celeste Gontijo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fui parte da Belo Arturo, eu sou turismóloga, sou do Instituto de Pesquisa em Meio Ambiente, Turismo e Hospitalidade. Eu fui da Diretoria de Eventos, prazer em rever os amigos aqui, em nome do Francisco, eu cumprimento a todos. Eu quero, primeiro, fazer uma colocação em relação a 240. Pra quem é recente no Carnaval, que eu acho que é a maioria que eu não conheço, eu que estou há muitos anos e outros há mais tempo, a gente fica muito contente, porque um filho, quando cresce, é bom, que ele vai trazendo mais amigos, mais amigos, assim, é o Carnaval daqui de BH. E quando a gente estava no embrião, tinha muita gente que não tinha muito interesse, mas que bom que ele deu certo, está dando dinheiro, tem tanta gente querendo ser padrinho, ser pai, é muito bom a gente ver isso. A respeito da 240, eu quero dar uma informação para vocês. Nós éramos da Belotur, na época, eu, Tadeu Martins, e o diretor e o presidente, na época, era o Manuel Costa. E a gente teve uma notícia que as árvores da Avenida Afonso Pena estavam em uma fase de crescimento que não podia passar trielétrico, não poderia mais acontecer eventos lá durante aquele período. Então, a opção foi ou 240, onde é, atualmente, a cidade administrativa. Naquele lugar que é a cidade administrativa, para quem não conhece, ali tinha sido uma hípica e tinha uns problemas muito confusos em relação aos herdeiros, e que, na época, nós fizemos a visita, o Francisco, acho que estava até nessa visita. Nós fomos até lá, depois nós fomos a 240. Quando nós chegamos a 240, foi definido que seria lá o lugar, naquele momento, o que, pelo menos, podia passar a austria elétrica. Então, vou dando essa informação. Para quem chegou agora, criticar 240 é muito fácil, eu quero ver, é quem estava lá naquela época e tinha que tomar essa decisão. A Avenida Afonso Pena não podia passar caminhão pelo tamanho das árvores. A Praça da Estação não foi contemplada na época também porque os próprios foliões não estavam querendo, por causa da violência que lá depois foi melhorada. Naquela época era meio confuso. Nós temos que contextualizar o tempo do que vai acontecendo, as paradas aqui no Carnaval, porque são diferentes momentos. quando a gente chegou na 240, o comandante nos chamou e disse que lá tinha 20 homicídios por semana. Lembra disso, Francisco? As nossas reuniões eram cabulosas, porque o comandante passava 20 homicídios, e aí nós fizemos um desafio para eles, convidamos a eles para a gente ir até o Rio de Janeiro, ir para o Sambódromo, no Rio, fazer uma visita, e aí a gente foi mostrando para ele que onde que tem Carnaval diminui a taxa de violência, porque as pessoas ficam ocupadas durante aquele período. Assim foi feito, e no primeiro dia, segundo, terceiro e quarto, o índice foi quase zero com isso. Qual foi a contrapartida? Lá no Ribeirão do Onça, faltava uma ponte que não existia, que a prefeitura nunca tinha feito, a gente fez, iluminou o espaço. Os ciganos que estavam lá há anos, que ninguém nem sabia que aqui em Belo Horizonte tinha ciganos foram reconhecidos. Em suma, estou fazendo um breve apanhado, o presidente da mesa, sei que já está dentro do meu horário, mas é só para a gente contextualizar também e dizer que o Carnaval de Belo Horizonte é um sucesso. Vou dar outros informes. Ainda bem que aqui a cultura não está junto com o turismo, ainda, fundido. Pode estar em lugares diferentes. Eu prefiro, como turismóloga, porque é o seguinte, a Belo Tour foi criada em 1981 com toda a propriedade que nós, estudantes de turismo, junto com os professores e tal, fomos construindo. Então, ela tem uma verba própria para o Carnaval. Eu não estou deixando de criticar a ausência, essas coisas todas. Mas eu acho que a gente não tem que fundir aqui cultura, as verbas são diferentes. Para quem trabalha em serviço público sabe que as verbas são... chamadas carimbadas. Então, eu acho que eu volto à mesma fala que eu dizia em 2003, 2004, e até o tempo que eu tive na Belo Tour, nas reuniões, e para finalizar, presidente. É o seguinte, o Carnaval pode ser, sim, e deve ser feito pelos atores, que são os componentes, os atores da sociedade. O Francisco com a escola dele é prova disso, porque quando a gente começou a conversar sobre isso, nós fizemos três seminários trazendo presidente de cooperativa, o Seng, e tudo, e olha o que a escola dele virou. Eu falo ele, gente, porque a história dele, com a mãe, com os irmãos, é exemplar, porque eles construíram com pouco dinheiro e foram fazendo a escola com os resíduos e viraram isso. Então, eu quero dar parabéns a vocês pela audiência, que a gente continue construindo. Muito obrigada, Keres, pelo convite, estamos juntos. E vamos tocar o barco. Agora o Carnaval é de Belo Horizonte, não é do Estado, não. E polícia é do Estado. Então, eu acho que está na hora de chamar, de participar. Lá tem uma comissão que, às vezes, as pessoas que estão jovens no Carnaval não conhecem, mas ela chama Comovec. Vai para Comovec e conversa sobre isso, que é lá que é o lugar de falar com a polícia que dá mais certo. É uma dica. Comovec. Muito obrigado, Celeste. Convido aqui para tomar já o seu lugar o Patrick e o Pedro Pena. E gostaria que vocês já tivessem ao tempo para que a gente pudesse ouvir todos que estão inscritos. Boa tarde. Boa noite, Jânia. Boa noite a todos e todas. Me chamo Patrick. Estou aqui representando o bloco Filhos da PUC, maior bloco universitário aqui de Belo Horizonte, no ano passado. Nesse ano, na verdade, nosso desfile, segundo a estimativa da PM, teve 315 mil foliões na Getúlio Vargas, concentração na Getúlio Vargas até a Praça da Savas. Em primeiro lugar, refrisar o quão triste é fazer uma audiência pública para discutir o Carnaval sem a presença da Belotur. Acho que a gente precisa dizer isso várias vezes porque é um absurdo que a gente esteja discutindo o Carnaval do ano que vem sem a presença daquele que é o órgão que vai executá-lo. Em segundo lugar, dizer que a pauta que nos traz aqui enquanto bloco Filhos da PUC foi mencionada pelo Reginaldo, foi mencionada por diversas pessoas aqui, é a melhor repartição do dinheiro, que é público, a partir do momento que entra no caixa da prefeitura ele se torna público, e nós entendemos que é vergonhoso, nosso bloco Filhos da PUC foi contemplado no edital financeiro da prefeitura e a gente vai receber 8.500 reais. Conforme foi dito aqui já, com esses 8.500 reais a gente não arca nem com um terço, nem com um quinto dos gastos que a gente tem fixos para botar o bloco na rua. Seja cordeiro, seja o próprio aluguel do trio, seja a estrutura que demanda para botar o bloco na rua. Então, enfim, esses 8.500 reais que a gente vai receber da prefeitura não arca com o mínimo do que a gente precisa. Faço questão de dizer, nesse sentido, que a gente está, nossas planilhas de custo, hoje, estão com 40 mil reais no vermelho, conforme o Géu disse. Se o carnaval fosse hoje, o nosso bloco não desfilaria por falta de dinheiro. Estamos correndo atrás da iniciativa privada para ver se a gente consegue captar esse recurso e botar o bloco na rua. Para concluir, e não tomar o resto do tempo, dizer duas coisas. em primeiro lugar, nós estamos, a partir da iniciativa do Géu, do Kerson, fundando, junto ao pessoal da FUMEC, a Liga dos Blocos Universitários de Belo Horizonte. A gente tomou conhecimento da Liga dos Blocos do Santa Tereza e da Liga dos Blocos da região central, e a gente, em diálogo com o pessoal da FUMEC, decidiu, em conjunto com o bloco do Tricolor, fundar também a Liga dos Blocos Universitários. E uma segunda questão que eu quero trazer aqui é o seguinte, para nós, tem uma questão que é fundamental, que é para trazer da experiência que a gente tem de carnaval, tem vista que muita gente com muito mais experiência que eu, esse vai ser meu terceiro carnaval, a gente fundou o Bloco Filhos da PUC em novembro de 2017, e é o seguinte, lá na PUC, para quem não conhece, o nosso bloco se deu origem a partir da união entre... Patrick, o tempo. Beleza, já estou concluindo. Nosso bloco se deu a partir da união entre as atléticas esportivas, entre os diretórios acadêmicos e o Diretório Central dos Estudantes da PUC. E foi através do bloco que a gente conseguiu integrar o maior número de estudantes da universidade possível. A gente está lá à frente do Diretório Central dos Estudantes e a gente, em quatro, três anos de gestão à frente do DCEA, a gente nunca tinha promovido uma atividade que tivesse levado tanto estudante da PUC para um mesmo lugar. Então, dizer do papel que o Carnaval tem na integração dos estudantes e do sucesso que tem sido na nossa universidade a criação desse bloco. Então, muito obrigado e fortalecer essa questão da divisão do recurso. Muito obrigado, Patrick. Passar a palavra ao Pedro Pena e pedir a ele também que se atenha ao tempo, porque nós ainda temos várias pessoas para falar. Boa noite. Gostaria de saudar a todos, na pessoa do presidente da comissão, o professor Irineu. Eu sou o Pedro Pena, representante do bloco dos Valetes. Nosso bloco foi constituído em 2009 e a gente desfila em Belo Horizonte desde 2014. Mas a gente já desfilou em outras capitais do Brasil, como Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro. A gente sempre desfilou em Santa Tereza. Um dos motivos que nos faz sair de Santa Tereza no ano de 2020 é o TAC, que já foi citado aqui pelo Kerson. Infelizmente, a gente lamenta, mas para nós ficou inviável permanecer em Santa Tereza por essa dificuldade de horário. E, além do que, a gente já sofreu com algumas outras dificuldades em Santa Tereza também, a ponto de a Belotur, por exemplo, nos autorizar a fazer um desfile até as 19 horas e a polícia, no dia do desfile, nos obrigar a encerrar o desfile às 18 horas. Então, uma falta de unidade, de coerência entre os entes que organizam o Carnaval. Eu queria também, obviamente, lamentar a ausência da Belotur. A Belotur já me fez passar diversos constrangimentos em Santa Tereza. A gente a ponto de algumas vezes não entregar o banheiro químico e, quando entrega, chegar o caso de colocar um banheiro químico na porta da casa das pessoas e pedir aos moradores locais de se deslocarem. Então, eu acho que a falta de conhecimento, de estudo, de preparo é notória nesses casos. Mas eu queria lamentar também a ausência de uma entidade, de um representante do governo federal. Não sei se foi convidado. Eu acho que esse governo atual é um governo que criminaliza a cultura, criminaliza os blocos de Carnaval. É o governo do Golden Shower, que acha que o Carnaval é só isso. Então, não reconhece o Carnaval como um bem cultural. Eu creio também que a gente precisa aumentar esses espaços de diálogo. A Belotur faz anualmente uma prestação de contas do Carnaval onde você não se presta contas efetivamente. A gente não sabe o que acontece. O edital cria uma série de problemas. Por exemplo, todo mundo sabe aqui que o edital é público. Quando eu vou alugar um trio elétrico, o cara que vai me alugar o trio já sabe se eu fui selecionado ou não. Então, aí já aumenta o valor do trio. Então, a pessoa sabe que esse tipo de dificuldade, eu acho que o setor privado precisa entender melhor também o que é o Carnaval, como que a gente contribui, qual a importância que os blocos têm na vinda de pessoas, de turistas para a cidade. Então, eu acho que a melhor partilha desses recursos é uma situação emergencial. A gente precisa rever isso de forma urgente para ontem. Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, pelas suas considerações. Eu convido agora o Serjão e o Zulu, também, que se encaminham aqui ao microfone para fazer as suas considerações de três minutos. Boa noite a todos e a todas. Sou o Serjão do Bloco Miolo Mole. Tem um ponto, desde quando começou essas audiências, eu sempre bati nessa tecla, os sindicatos e os restaurantes. Esse monte de gente para cá, tem gente comendo, tem gente bebendo. O pessoal dos hotéis, sindicato dos hotéis, ganha grana. Nós, não, nós estamos fazendo, nós não ganhamos grana, nós deixamos dinheiro, fazemos dívida. Então, esse pessoal, qual é a contrapartida? Porque a Belo Outubro pede contrapartida, não pede nada. Aí pede contrapartida dos blocos que são contemplados. E cadê a contrapartida desse pessoal? O cara que está lá, o vendedor de picolé, ganha grana. A empresa de ônibus, ganha grana, porque eu pego, eu pego meu hipnico, eu tenho que deslocar, então eu vou para o centro, porque eu não toco só lá no Miolo Moro, que é no Bairro de Confidência, não. Eu toco no Maracatu, que é na Praça da Estação, o Tiroqueijo, eu toco no Padreco, eu já toquei no Saudade, eu toco em vários blocos, então eu faço carnaval, eu tenho bloco, o Miolo Moro, mas eu toco em outros blocos também. Eu tenho desperdício de hora, para mim é ganho, eu tenho que fazer oficina, eu vou lá, estou fazendo oficina lá no mercado, lá da Lagoinha, comércio Linguinha, mas eu desloco, eu gasto grana para ir lá para me aprender a tocar, cadê a valorização da gente nisso aí? Então, é isso que a gente tem que pensar, faltou também PM, faltou com o Bombeiro, tem muita gente aí que faltou, acho que a próxima audiência que tiver aí, tem que chamar esse pessoal também, porque eles também participam do carnaval, trabalhando, mas participam, de algum jeito estão ouvindo música, estão ouvindo o pessoal cantando, estão ouvindo alguma coisa, então tem que chamar esse pessoal, é outra coisa, o vereador Gilson Reis, ele não veio porque ele teve que passar uma cirurgia no Olhento, ele é absolutamente de repúdio, mas ele foi lá para a cassação do Dete Magalhães, é isso aí. Falou, gente. Obrigado, Serjão. Com a palavra, Zulu. Zulu, Bloco Arrasta, Bloco de Favela, queria cumprimentar a mesa aí também na figura da secretária Marina, da Nayara, espero que todos sejam cumprimentados aí. Então, primeira coisa que eu queria que geral aí da mesa anotasse, a gente não tem o guarda-chuva no Estado em relação ao carnaval, então a gente está desmunido, quando o prefeito, no caso, vai fazer o decreto, ele faz esse decreto respaldado no artigo 5 da Constituição. E aí o que acontece? Depois de muitas audiências como essa, muita troca de saber entre os pares, a gente percebeu que a gente fica sem o trabalho dessa casa. Historicamente, para trás, se a gente for olhar, a gente teve a fala aí da figura que já trabalhou na Belo Tuque, defendeu o caso da Escola de Samba, ir para 240 e tal, mas é a prefeitura ali, municipal, tentando dar um suporte para uma coisa que representa o Estado de Minas Gerais como um todo. Aqui também tem essa história de pessoas que vieram do interior, então a gente carrega essa referência com o Estado como um todo. E aí é engraçado estar nessa comissão aqui que fala de turismo e gastronomia especificamente, porque a importação, essa escolha que a gente considera equivocada da prefeitura, de importar esse modelo do carnaval show, como o Vigílio falou anteriormente, promove o quê? Ele promove a restrição, a mutilação que é genuína de Minas Gerais, que é a gastronomia, por exemplo. Hoje a gente se gaba de estar na capital patrimônio gastronômico da Unesco. Entretanto, se eu quiser tomar minha cachaçinha, eu não posso tomar porque não pode vender bebida em doses. Se eu quiser fazer ali um frango com quiabo na concentração do nosso bloco, a gente não pode porque a gente vai ser imputado na vigilância sanitária. Então, a descobertura mostra que essa casa não trabalhou em relação ao carnaval. E a gente está aqui numa casa legislativa que representa Minas Gerais. Então, é necessário que se faça esse projeto de lei, que não tem, a gente só está respaldado nisso. Então, isso acarreta aos blocos N questões práticas, porque a gente fica destoado da regra, a regra restringe a gente a se manifestar culturalmente de forma genuína, e aí vem a polícia militar, que é um equívoco, porque eles estão ali já para cumprir uma lei, então, quando eles imputam a gente, eles estão imputando no município uma lei que é municipal, que é um decreto, na verdade, não é uma lei, então, você fica restrito a seis horas de evento. Então, você só tem restrição de direito e é um problema grave que gera morte, igual aconteceu no Gutierrez, no bloco Me Beijo, que eu sou pagodeiro, que a guarnição veio para dispersar. Aconteceu agora também com o Flamengo. Se não há planejamento, acontece esse tipo de problema. Sim, presidente, só um segundo. Tem um problema que aconteceu também com o bloco Arrasta, que foi uma extrema violência policial, um racismo institucional e ele é uma amostra disso que acontece. Então, essa descobertura coloca a gente como manifestação eventual. É isso que precisa de acabar, porque o Carnaval não é uma manifestação. Então, quem quer ser prefeito de Belo Horizonte nessa próxima eleição, ele vai ter que dialogar com os blocos. E não foi falado aqui, fórum, a gente fala uma fala espremida de três minutos, então, não foi falado do fórum do Carnaval. E no fórum do Carnaval está se organizando politicamente. Às vezes é meio bagunçado, mas é bem pautada a questão política lá, que é subir de nível mesmo o debate. E essa casa precisa sim construir uma CPI, porque é a maior festa popular do país, provavelmente, do mundo, o Carnaval. Então, se essa manifestação ampla, ela está desguarnecida e é uma manifestação que é considerada eventual. Essa é a base do decreto, e é isso que precisa ser mudado, e só pode ser mudado, pelo menos com a intervenção dessa casa, através de projetos de lei. Então, que coloque empenho, que coloque o gabinete, que coloque a Assembleia itinerante, coloque isso enquanto política pública, mas uma política pública do Estado também, e não só uma política pública feita no decreto a cada ano, de forma não planejada a média e longo prazo, que é o grande problema que a gente está vendo as consequências aí, a gente sofre na pele. Obrigado. Muito obrigado, Zulu. Quero te convidar depois a participar da nossa Comissão de Turismo e Gastronomia, para que você possa trazer novamente essa sugestão. E gostaria de convidar aqui os dois últimos inscritos, que é o Tony Rufino e o Francisco Gonçalves, também, para que possa, finalizando, fazer uso da palavra com três minutos cada um. Bom, boa noite a todo mundo. Eu sou Tony Rufino, eu sou técnico de som, trabalho na área de eventos, já atendi, inclusive, vários dos que estão aqui, com equipamentos e tal, prestação de serviço. Bom, vim aqui para poder falar um pouco de vocês, vou colar aqui, sobre o artigo 4º da Lei nº 2.194, de 2015, do município de Brumadinho, que é conhecida como Lei dos Artistas. Ela foi idealizada pela vereadora Vanessa do Brumado e foi aprovada por unanimidade. Essa lei fala que 50% do valor destinado à contratação de artistas de fora do município, nível nacional, para eventos de festividade local, deve ser destinado ao artista local. Ou seja, eu tenho 100 mil de verba para um evento X, 50 mil vai ser destinado aos artistas locais e a gente pode pegar essa lei como base e tentar, de alguma forma, aprovar, criar como molde para as coisas daqui de Belo Horizonte. Então, de repente, vocês podem estar pensando em colocar isso em pauta. Bom, uma segunda situação que a gente pode colocar em pauta aqui também é por que ficar só dependendo da Belo Tour e não mudar o molde de contratação. Hoje a gente tem um palco que atende artistas em uma avenida X ou Y. Por que não licitar um trio elétrico como o molde do Carnaval mudou para atender cinco, dez blocos ao invés de cada bloco contratar o seu próprio trio? Você pode criar um molde de licitação diferente. Tecnicamente, se a equipe procurar os vários produtores técnicos que a gente tem na cidade que são de renome, várias pessoas que estão na área técnica, é fácil de se fazer uma lista e entregar isso para Belo Tour ou para quem for necessário. Olha, ao invés de vocês licitarem palcos X e Y, o nosso modelo mudou. Vamos licitar o trio, onde esse trio vai ter um percurso X e vai atender inúmeros blocos. Acho que é por aí a linha de raciocínio. Muito obrigado. Tony, agora vamos ouvir aqui o Francisco Gonçalves também para as suas considerações finais. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Meu nome é Francisco Gonçalves, presidente da Acadêmicos de Venda Nova. Muito obrigado ao deputado Mauro Tramonte por essa audiência. Muito obrigado ao companheiro que é o Cristiano Silveira. Obrigado também. Todos os que estão abrindo a porta aqui na Assembleia pela... Me parece que é a primeira vez para falar sobre esse tema. Estou muito feliz com a fala de todos. Percebo que todo mundo externou aqueles problemas, aquelas agruras. Sinto muito bem representado pelo Márcio, que é o presidente da Liga. no mês de abril, na audiência na Câmara dos Vereadores, eu deixei lá no ar que fundaríamos uma liga das escolas de samba de Belo Horizonte. E hoje temos uma liga que está funcionando, fazendo um belo trabalho. E hoje eu vou deixar aqui um bode. Vou deixar aqui um bode no meio dessa audiência pública. Olha só, pensou? Um bode aqui no meio da audiência? Mas vamos lá. Precisamos de um espaço multiuso para os grandes eventos da cidade. Não só pensar em carnaval. Eu sei que a audiência é para falar sobre carnaval, sobre turismo e gastronomia, mas, quem sabe, podemos criar um grande espaço para, quem sabe, realizar eventos para um milhão de pessoas. Já pensou? E a Venda Nova está com os rascunhos. E temos aí um projeto para poder apresentar, vai ser apresentado primeiramente na Liga, depois com os deputados que se interessarem, depois vamos para o governo federal, e pode chegar até no presidente, porque vai precisar da chancela de todo mundo. É um projeto gigantesco e eu tenho a honra aqui de apenas colocar esse bode nessa audiência pública. Vai dar para fazer evento de gastronomia para grandes públicos, vai dar para fazer evento até para as igrejas, de todas as religiões, cultos. Já pensou? Um evento evangélico para um milhão de pessoas. e temos na nossa cidade, há cinco minutos, do centro de Belo Horizonte, um espaço que é possível realizar esses grandes eventos. Por que não realizar também os eventos de Arraial, a quadrilha? Por que não realizar? São inúmeros eventos que podem acontecer ao longo do ano nesse espaço. É apenas um bode que eu estou colocando aqui nesse espaço, nessa audiência. Estamos abertos a discussões. E aproveito aqui a ocasião para convidá-los para, nesse domingo, lá no mercado da Lagoinha, vai acontecer a eleição da Corte Momesca de Belo Horizonte. Todos aqui estão convidados. No mais, muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Nós vamos aproveitar esse momento da reunião, essa audiência produziu aqui dois requerimentos e como esse nós temos coro, então nós vamos estar aproveitando essa oportunidade para poder votar esses requerimentos. Eu passo a palavra ao deputado Mauro Tramonte para que ele faça a leitura de um dos requerimentos. Senhor presidente, os deputados que subscrevem requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 73, regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedido de providência para que priorize nas ações de fomento à cultura e turismo os carnavais do Estado, tanto de Belo Horizonte, região metropolitana, como todo o interior do Estado de Minas Gerais. Então, todos os deputados aqui estão assinando. Eu assino, Vossa Excelência assina, deputado Gustavo Mitre assina, deputado Cristiano Silveira assina e deputado Virgílio de Guimarães também assina, Sr. Presidente. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. E o segundo requerimento é que eu solicito ao deputado Cristiano Silveira que faça a leitura. Excelentíssimo, Sr. Presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3A do Regimento Interno seja encaminhado ao Ministério do Turismo pedido de providências para elaboração de convênios de repasse de recursos para músicos, blocos carnavaliscos e prefeituras municipais para apoio à realização de festas de carnaval em Minas Gerais. Tem aqui a justificativa, Presidente. O requerimento agora proposto se justifica considerando o impacto positivo no âmbito cultural, turístico e econômico do carnaval, bem como a limitação de recursos disponíveis para as prefeituras municipais e a necessidade de apoio aos carnavalescos, blocos e músicos que são os realizadores e copratagonistas das festas. Assim, nos requerimentos, deputado professor Irineu, deputado Mauro Tramonte, deputado Cristiano Suveira e deputado Gustavo Mitre. E, ainda assim, deputado Virgílio Guimarães. Ok, então, o requerimento com a emenda, inclusão das escolas de Sambos. Em votação, requerimento, com a inclusão das escolas de Sambos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Indago o senhor deputado, os senhores deputados, se ainda desejam fazer alguma consideração. Com a palavra, o deputado Reginaldo Lopes. Como nós estamos aqui em uma troca de saberes, e como a gente vai ficando mais velho e fala o que quer, então eu vou dar uma opinião sobre fazer um espaço para um milhão de pessoas. Sou radicalmente contra. Isso vira festa capitalista, de um explorando todo mundo, grandes eventos, longe do povo, nós já temos porminas, tem vários porminas que a academia gastou 150 milhões, São João do Rei, Italflotor, Juiz de Fora, tudo para meio do mato, fazia todos os centros de convenções, reformava todos os mercados municipais de Minas, que são 116, que é o encontro da arte, das culturas regionalizadas, fazia centros de multiuso, igual o senhor está propondo, resolvia o problema sanitário, a sensibilidade, e foi julgado de Jeroforto. O carnaval, o carnavelor de Belo Horizonte acabou o dia que foi levar lá para o Mineirão. Nós temos que ocupar as ruas, nós temos que fazer modelos democráticos, que todo mundo ganha, não dá mais. O carnaval de Jeroforto começou quando as repúblicas viraram capitalistas. As festas das repúblicas terminaram quando elas viraram capitalistas. Porque, quando elas eram americanas, era muito bom. Então, eu sou contra qualquer modelo econômico que concentra. Então, só dando uma opinião, fazendo uma provocação. Eu acho que Belo Horizonte, o centro precisa de um centro de multiuso. Quando eu canatei a prefeita de BH, eu descobri um espaço que pertence a Belo Horizonte. Falar para o Maltramonte, que, pelas pesquisas, está mais próximo de ser prefeito que eu. Então, eu ainda estou tentando ver se eu consigo alcançá-lo. Pode ser que um dia alcance. Ou o Calil. O quinto andado, o Mercado Novo, pertence a Belo Horizonte. Aquele terreno foi público. E a compensação era fazer um centro de convenções lá em cima. Lá dá para fazer um bom espaço multiuso para acolher todos os blocos de carnavais que pudessem ser um espaço democrático, para o Sambra. E aquele espaço deve ser o equipamento reinserido na sociedade de Belo Horizonte. Como o poder público não faz nada, a sociedade está fazendo por conta própria. Então, ali é um grande espaço para a gente fazer, no centro do coração de Belo Horizonte, algo de multiuso. Está lá. É só terminar o quinto andar. Com pouco dinheiro, a gente faz. E aí a gente cria modelos novos econômicos. Nós precisamos de matriz econômica novas, que seja democrática, que não concentra riqueza, que descentraliza a riqueza. Eu falei aqui que se arrecada 700 milhões para a prefeitura, por que 700 milhões não vai para o fundo da cultura e remunera mensalmente todos os atores culturais? Por que não? Por que os atores culturais vivos não podem ter uma renda básica mensal? Por que não? Aonde está escrito que não? O capitalismo só tem uma oportunidade de sobreviver se ele for reformado. Eu sou socialista, mas o caminho do socialismo passa por uma reforma do capitalismo. Do jeito que está, é barbárie. Ele vai explodir. É convulsão. Então, a minha opinião é que a gente deveria pegar o quinto andar do mercado central e fazer um centro de multiuso. Quem for o prefeito, o que faça? Se eu for, nem sei se eu sou candidato, mas aqui é uma troca de saberes. Eu gostei do companheiro Conto, troca de saberes. Acho que nós estamos fazendo aqui uma troca de saberes. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu quero, de novo, agradecer à comissão por ter aberto esse espaço, agradecer aos convidados e convidadas que participaram aqui conosco. Volto a repetir, eu saio daqui sabendo um pouco mais do que eu entrei, e orientado pelas sugestões, pelos comentários, pelo diagnóstico da situação do Carnaval Belo Horizonte, acho que esse foi o nosso objetivo, Mauro, quando a gente propôs falar um pouquinho do Carnaval de BH. E me lembro, quando eu vi aqui o nosso mestre aqui, Fabinho, cantando ali o samba e falando um pouco da escola de samba Cidade de Jardim, uns 300 anos de Minas Gerais, eu lembrei, sabe, Fabinho, que em 2006 eu era vice-prefeito de São João Del Rey, e o samba irredo da União da Ilha, do governador, foi sobre São João Del Rey. E era um samba lindo, porque contava um pouco a história de Minas, e um pouco a história da Inconfidência, a história de Minas Gerais. Tinha um trecho que era muito bonito, falava assim, pisei no chão da liberdade, berço da Inconfidência do meu país, e segui nos braços da independência. Nova República, povo feliz. Então, assim, nós estamos falando de 300 anos de Minas Gerais. Uma cidade pequena, de 80 mil habitantes, como São João Del Rey, conseguiu colocar os 300 anos de São João Del Rey na Sapucaí, com uma escola de samba, que é a União da Ilha do Governador, que nós sabemos, uma escola campeã. Imagina Minas Gerais. Minas Gerais poderia ter pensado nisso, porque você dá visibilidade. Eu lembro que a cidade ficou conhecidíssima, ajudou o turismo, ajudou a apresentar São João Del Rey. Então, Minas poderia estar na Sapucaí. Igual estou falando, uma cidade de 80 mil habitantes conseguiu ir para a Sapucaí em uma escola grande. E o que significaria isso para um Estado do tamanho de Minas Gerais pelos seus 300 anos também? Bom, então eu quero dizer que a gente sabe que o carnaval cumpre essa função. A gente fala da economia, fala da identidade, fala da cultura, da poesia. O carnaval, a Sapucaí, nos últimos anos, a gente tem visto no Rio de Janeiro, tem sido um espaço de protesto, de protesto político, de protesto social, e muitos blocos aqui em Belo Horizonte fazem também isso. O festival de marchinha aqui em Belo Horizonte, basicamente, todo ano, as letras vencedoras, ou então o segundo lugar, sempre estão ali ocupando um pouco um lugar de protesto, de discurso, de fala. Então, o carnaval é isso tudo. Para a gente não ficar reduzindo, o carnaval é somente uma questão econômica, de três, quatro dias, mas falar da sobrangência, que transcende isso tudo. Então, a Assembleia precisa se ocupar disso. Para encerrar aqui, presidente, eu só queria fazer a proposta de mais um requerimento, que pudesse ser enviado as notas taquigráficas dessa audiência para o Ministério do Turismo, que foi convidado, mas não se fez presente, que a nota taquigráfica pudesse também para a Câmara, a Comissão de Turismo, o presidente da Comissão de Turismo, que é o mineiro, o deputado Nilton Cardoso Júnior, e também a nota taquigráfica para a Belo Tour, com o pedido de que a Belo Tour abra diálogo com os movimentos aqui representados do Carnaval de Belo Horizonte. Por quê? Pode ser que ela não abra, mas para ela saber que a Assembleia Legislativa recebeu, discutiu, debateu e sabe da postura dela. A gente não sabe os resultados mais objetivos da audiência, mas só o fato de ter tido uma repercussão na imprensa, a Itatiaia fez uma matéria grande sobre o assunto que íamos debater, foi transmitido ao vivo pela TV Assembleia, pelos canais sociais, então não pensem vocês que hoje nós não fomos vitoriosos. Os efeitos disso a gente ainda vai sentir para frente. E, ainda que não tenhamos tudo, gostaríamos nessa audiência, não haverá problema nenhum de discutir para o futuro com aquilo que foi proposto pelas companheiras e companheiras. Então, obrigado, boa noite e valeu pelo espaço. Muito obrigado, deputado Cristiano. Essa é uma das audiências, que viram outras. Passa a palavra aqui ao deputado Mauro Tramonti também para as suas considerações finais. Sr. Presidente, tem mais deputados, senhoras e senhores, representantes aí do Carnaval de Belo Horizonte, região metropolitana. Quando nós fizemos a proposta de audiência pública, é realmente para que o Estado possa abraçar aí o Carnaval do Estado de Minas Gerais. Não é? Muitos falaram aqui do Carnaval de Belo Horizonte, claro que a gente tem que discutir o Carnaval de Belo Horizonte, mas não podemos esquecer das outras cidades do interior. Cidades pequenas que aí ficam na dificuldade, não tem dinheiro para nada, muitas vezes se apertam e deixam de dar emprego, recolher impostos, de colocar pessoas aí dentro de hotéis, um taxista que ganha, como disseram todos aí, é um sorveteiro, é todo mundo que ganha. Nós não podemos esquecer do Carnaval do interior que sofre, e sofre muito. Então, eu gostaria de agradecer a todos, porque na realidade são vocês que fazem o Carnaval. Nós estamos aqui para tentar aí levar alguma coisa, tentar ajudar. Por isso que nós aqui que representamos o povo de Minas Gerais nesse poder legislativo, nós estamos aqui para isso, para que vocês possam nos trazer informações, o que nós podemos fazer, quais são os projetos que nós podemos apresentar para melhorar o Carnaval de todo o Estado de Minas Gerais, o que nós podemos fazer porque vocês entendem mais do que nós. Nós temos toda quinta-feira aqui a nossa reunião de turismo e gastronomia, toda quinta, às 16 horas, nós discutimos aí projetos e mais projetos referentes ao turismo e gastronomia. Tudo também é ligado ao Carnaval, vocês sabem disso. Dono de restaurante ganham? Ganham muito. Dono de pensão ganham muito, boteco, bar, todo mundo ganha lanchonete, padaria, farmácia, porque a turma também entra num golo depois, tem que tomar um engove, alguma coisa aí para acabar com a ressaca, esse negócio todo, sabe como é que é. Então, todo mundo ganha, não tem quem não ganha dinheiro no Carnaval, assim, quando a gente fala em comércio, né? Uber, táxi, todo mundo ganha, não é? E todo mundo tem o direito de ganhar, vocês que são músicos, vocês que são aqui os representantes do Carnaval de Belo Horizonte e também aqueles que representam o Carnaval em Minas Gerais. Então, acho que essa audiência foi produtiva e, por favor, nos munam aí, tragam, por gentileza, ideias que a gente possa a colocar no papel, colocar em projetos para poder ajudar o Estado a poder ajudar muito mais ainda o Carnaval, que nós merecemos um Carnaval. Aliás, aquela música, né, Fabinho? Moro num país tropical, abençoado por Deus, não é? Então, em fevereiro tem Carnaval. Tá aí, quem é que não conhece essa música, fala do Carnaval, fala de tudo que somos. Muito obrigado, presidente, ficaram todos à mesa. O deputado Reginaldo, eu informar também, enquanto o senhor tocou no assunto aí, nós temos um projeto de lei que também cria a Semana do Turismo Sustentável no Estado. Nós já apresentamos. Muito obrigado a todos, gente. Valeu. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, que também é um dos autores do requerimento, e eu confesso para vocês que eu saí daqui muito triste de saber que os blocos, as escolas de samba, ao final do Carnaval, ficam no vermelho, que o CPF de cada um de vocês é que fica pendurado lá. É lamentável a gente ter um recurso tão generoso, alguém que eu falo aqui de 27 milhões, e os blocos receber aí 2 mil reais, 12 mil reais, para poder fazer o Carnaval. E esse recurso ficar na mão de poucas pessoas. A Prefeitura de Belo Horizonte, na verdade, deveria mesmo, era investir, além dos 27 milhões, mais um pouco dos 700 milhões que ela arrecada de impostos durante esse período. Então, como o deputado Cristiano disse, que aprendeu muita coisa aqui, eu também aprendi muito, mas levo isso como uma mensagem para o nosso mandato, da gente trabalhar muito e cobrar das autoridades no próximo Carnaval para que eles façam uma distribuição mais justa e mais equilibrada para quem, de fato, faz o Carnaval em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Acho que essa é a nossa grande tarefa e eu saio daqui com isso como principal tarefa nossa, viu, deputado, na Comissão de Turismo e Gastronomia, para que a gente possa ser o porta-voz de vocês nessa luta que talvez vocês não dão conta sozinhos de conseguir isso. Então, é muito triste. Mas saio também feliz porque a gente abriu um grande debate aqui na Casa, na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, que é a Casa dos Mineiros, e é a Casa de todo o segmento. E é isso que a gente tem procurado fazer na comissão. Cada semana tem um segmento representado na nossa Comissão de Turismo e Gastronomia. Isso tem dado para a gente uma sustentação muito grande e a gente tem discutido os problemas do Estado de Minas Gerais em todas as suas ações, em todos os segmentos que fazem com que esse Estado possa crescer e desenvolver. Então, parabéns a cada um de vocês que estão envolvidos, imbuídos desse sentimento de fazer com que o Carnaval seja cada vez melhor. Quero agradecer a todos os participantes aqui da mesa, agradecer de maneira muito especial aos deputados, agradecer ao deputado Reginaldo Lopes, que veio trazer a sua contribuição também, uma pessoa com muita experiência e tenho certeza que ele vai nos ajudar muito na condução desse Carnaval de 2020, que ele seja melhor do que o que foi de 2019. Parabenizar a todos os sambistas e dizer da nossa alegria de poder estar com vocês aqui. E aqui ainda tem mais alguns requerimentos que nós vamos aprovar. São três? São aqueles que eu fiz de maneira oral. Ah, tá. Acho que pode votar. É. O deputado Mauro Tramonte faça a leitura para a gente, a gente vota tudo de uma vez, o deputado. Pois não. Senhor presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, os deputados que sobrescrevem requerem a vossa serência nos termos regimentais, sejam encaminhados à Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, Belo Tour, as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos do Carnaval do Turismo em Belo Horizonte no Estado, bem como debater a necessidade de fortalecimento da tradição dos carnavais de rua mineiros para conhecimento. Assino o deputado professor Ereu, deputado Cristiano, deputado Gustavo Mito, deputado Mauro. Também solicita, senhor deputados, e que subscreve e requer a vossa serência nos termos regimentais, sejam aí encaminhados ao Ministério do Turismo as notas taquigráficas dessa sexta reunião extraordinária da comissão que teve finalidade de debater os impactos do Carnaval do Turismo em Belo Horizonte no Estado, bem como debater a necessidade de fortalecimento da tradição dos carnavais de rua mineiros para conhecimento. Assinam os mesmos deputados. E o último, os deputados, que subscrevem e requer a vossa excelência nos termos regimentais, sejam encaminhados à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão que teve finalidade de debater os impactos do Carnaval do Turismo de Belo Horizonte no Estado, bem como debater a necessidade do fortalecimento da tradição dos carnavais de rua mineiros. Para conhecimento, também assinam os mesmos deputados dessa comissão. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Eu quero também de uma maneira muito especial dizer para vocês que a gente deveria ter chamado a Polícia Militar, que foi citada várias vezes aqui, o bombeiro, que são pessoas que são muito importantes. E que, talvez a gente possa pensar, deputados, talvez uma outra audiência de convidados para que eles possam também estar presente. Agradecer aqui a Secretaria de Estado, na pessoa da Marina, e tenho certeza que o Estado, a partir desse ano também, Marina, ele possa estar mais presente no Carnaval, não só de Belo Horizonte, mas de todo o Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Tá, eu vou fazer no final. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos convidando aqui o Gleison, do bloco Batucarte, para que ele faça a entrega de uma... o Gleison nos e de uma£ Obrigado.